Bom dia, deputadas, bom dia, deputados, bom dia aos catarinenses. É com muita alegria que iniciamos mais uma sessão de trabalho no dia de hoje aqui no Parlamento Catarinense. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o colega e nobre deputado Ricardo Alba que proceda à leitura das atas das sessões anteriores. Bom dia, senhor presidente, colegas, deputados, cidadãos catarinenses. Ata da centésima vigésima quarta sessão ordinária da terceira sessão legislativa da décima nona legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, Nilson Berlanda e Kennedy Nunes. Secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldeceira. Às 14 horas do dia 8 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do regimento interno, o senhor presidente deu a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados Kennedy Nunes, Sargento Lima, Gessé Lopes e Maurício Scudlark. Por acordo de líderes, com duração até o final da atual sessão legislativa, ficou suprimido o horário dos partidos, antecipando a ordem do dia para as 15 horas. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão por 15 minutos. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário ao projeto de lei 430, barra 2021. Foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos de lei, de lei nº 81, barra 2018, 380, barra 2019 e 72, barra 2021. Foi aprovado, em segundo turno, pelo processo nominal, o projeto de lei complementar nº 001, barra 2021, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Bruno Souza, Valdir Cobalchini, Mauro de Nadal, Coronel Mocelin, Sargento Lima e Kennedy Nunes, foi aprovado, em primeiro turno, pelo processo nominal, o projeto de lei complementar nº 003, barra 2020, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 30 votos sim, 2 votos não e sem qualquer abstenção. Após ser discutido pelos senhores deputados Valdir Cobalchini e Gessé Lopes, foi aprovado, em primeiro turno, pelo processo nominal, o projeto de lei complementar nº 017, barra 2021, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação, 29 votos, sim, 3 votos não e sem qualquer abstenção. Ex-oficio foi aprovado, em turno único, o projeto de lei nº 417, barra 2021, dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 739 a 741 e as moções nº 1096 a 1134, barra 2021. O senhor presidente deferiu os requerimentos nº 2117 a 2130, barra 2021, e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 2365 a 2370, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária, para as 15 horas e 44 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Ata da trigésima sessão extraordinária da terceira sessão legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputados Ricardo Alba e padre Pedro Baldeceira. Às 15 horas e 50 minutos do dia 8 do mês de dezembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foram aprovadas as redações finais, exaradas aos projetos, ao projeto de lei complementar nº 3, barra 2020 e 17, barra 2021, e ao projeto de lei nº 417, barra 2021. Explicações pessoais. Fez uso da palavra o senhor deputado Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para quinta-feira, no horário regimental, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Tem mais uma, presidente. Ata da 29ª sessão extraordinária da 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 8 de dezembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal, secretaria, deputado Ricardo Alba e padre Pedro Baldeceira. Às 15 horas e 44 minutos, dia 8 do mês de dezembro do ano de 2021, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 3, barra 2020, com a seguinte votação, 30 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Bem como foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar nº 17, barra 2021, obtendo a seguinte votação, 25 votos sim, 2 votos não e nenhuma abstenção. Ainda foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei complementar nº 001, barra 2021. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 15 horas e 50 minutos, ata já lida, para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alba. Em consonância com o primeiro do artigo nº 106 do Regimento Interno, dou as atas, todas elas por aprovadas. Solicito que a assessoria proceda à disposição de expediente. Entraremos em breves comunicações. O primeiro deputado inscrito no dia de hoje, deputado Ismael dos Santos, vossa excelência terá 10 minutos, deputado. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores deputados e deputadas. A pauta hoje é uma pauta bastante intensa e extensa, e eu quero aqui, felizmente, deputado Skudilak, parabenizar porque aportou nessa casa o plano de carreira, de vencimento do cargo de agente de segurança socioeducativo, um roteiro que já vem há tempo sendo debatido nessa casa, e vossa excelência é prova disso. E também, em relação à polícia civil, temos sido muito cobrados, e finalmente também aporta nessa casa, o estatuto da polícia civil do Estado de Santa Catarina, que, até onde tem informações, foi devidamente acordado com a polícia civil. E, falando em polícia civil, nós tivemos ontem uma audiência com o senhor governador para tratar de forma específica, senhor presidente, senhor deputado, deputado Alba, daquele nosso antigo sonho, o Centro de Segurança de Blumenau. Tínhamos a intenção de fazê-lo ali no antigo Centro de Saúde, mas a impossibilidade pela ocupação já histórica dos índios naquele espaço público, isso requereria aí uma longa trajetória até termos a liberação do Ministério Público. Então, chegamos a um acordo, conversamos, tivemos uma audiência com o prefeito Mário Rio de Brande, e ele acatou, e já está tramitando nessa semana ainda, na Câmara de Vereadores de Blumenau, a liberação de uma área na via expressa para o estabelecimento desse espaço. um espaço bem próximo ao centro, cinco minutos no máximo, e o Centro de Segurança de Blumenau vai abrigar quatro delegacias, quatro delegacias que hoje, deputado Scudillac, estão em situação lastimável, são prédios locados em que o cidadão se sente envergonhado em chegar a esses locais. Infiltração de água, realmente algo trágico. E nós acreditamos que esse espaço vai dar dignidade ao cidadão que procura pela Polícia Civil numa dessas quatro delegacias. É um projeto arrojado. Eu quero agradecer à ANVI, a Associação do Município do Vale Europeu agora, pelo projeto que foi aprovado lá, e já está aí o layout do espaço do Centro de Segurança, e o governador se comprometeu em investir no próximo ano o valor aí de oito milhões de reais para a construção desse novo espaço, como disse, que vai abrigar quatro delegacias, concentrando quatro delegacias em um único espaço, uma construção moderna, baseada, inclusive, no modelo norte-americano, com muita segurança e muita acessibilidade ao cidadão blumenauense. Então, fica aqui o meu registro por essa disposição do governo do Estado em avançar nesse projeto o Centro de Segurança de Blumenau. Era isso, Sr. Presidente. Obrigado pelo espaço. Obrigado, deputado Ismael dos Santos. Próximo deputado escrito, deputado Valdir Cobalquini. Vossa Excelência terá dez minutos, deputado. Obrigado, presidente. Nosso querido deputado Nilson Berlanda, quero aqui, deputada Paulinha, e caros colegas deputados presentes a esta sessão. Eu, quando lia o expediente de hoje, deputado Alba, primeiro item do expediente, projeto de lei 472, 2021, da Comissão Mista Especial da Revisão do Código Ambiental do Meio Ambiente, alterando a lei 14.675, 2009, que institui o Código do Meio Ambiente e estabelece outras providências. Durante quatro meses, deputado Zé Milton Schaeffer, uma comissão mista, composta por integrantes da Comissão de Justiça, da Comissão de Agricultura e da Comissão de Meio Ambiente, discutimos, debatemos, ouvimos, exaustivamente, durante audiências públicas regionais, num total de oito audiências, e também, através das sugestões oferecidas, num total de 835 sugestões formais, através de inúmeras entidades, com representação estadual, com representação regional, com representação local, do setor produtivo, de entidades de classe, de entidades ambientalistas, enfim, a discussão em torno da revisão do Código Ambiental de Santa Catarina. Depois de 12 anos de sua vigência, entendemos da necessidade de sua atualização. E esses quatro meses mostrou efetivamente de que estávamos certos quando apresentamos um requerimento para a Constituição desta comissão mista, e que seria necessário esse debate e ouvir a sociedade catarinense em torno de um tema muito relevante, que mexe, sim, com a economia de Santa Catarina, que garante empregos, que garante desenvolvimento, e que também, a questão da sustentabilidade, da preservação ambiental, de uma política de Estado, não apenas de governo, no momento em que se discute o meio ambiente, deputado Zé Milton, no mundo, com a conferência que tivemos há poucos dias, a COP26, e as sugestões que foram encaminhadas para a comissão mista, e que da comissão mista derivou no projeto de lei 472, protocolado ontem nesta Casa, certamente vai permitir que, no debate também, agora nessas três comissões de forma conjunta e em plenário, nós possamos oferecer ao nosso Estado o deputado Zé Milton, que participou ativamente como vice-presidente desta comissão, tendo o deputado Milton Ovos como relator, e ainda o deputado Moacir Sopelsa, também com toda a sua experiência no agronegócio, com toda a sua experiência como secretário de Agricultura, certamente pôde contribuir muito na construção da proposta que vem agora a esta Casa, seguindo os trâmites do regimento interno, e ainda o deputado Fabiano da Luz. Eu quero, deputado Zé Milton, com muita alegria, ouvi-lo, já que também, como engenheiro agrônomo, como servidor da Ipagre, é alguém que milita já há muitos anos, não apenas aqui na casa, mas com toda a sua experiência, também teve uma importância muito grande na construção que fizemos. Obrigado, deputado Valdir Cobalchini, presidente da comissão que analisou e atualizou uma proposta nova para o Código Ambiental Catarinense, que é uma lei que inspirou, inclusive, a legislação federal, mas que precisava ser atualizada à luz de novos conhecimentos, de novas tecnologias, e eu quero te cumprimentar em teu nome toda a comissão que trabalhou muito fortemente, também todos os funcionários que nos ajudaram nessa caminhada. trata-se de um projeto que vai tornar menos burocrático a vida do cidadão, que vai tornar atual as licenças ambientais através de autorização por compromisso, o que é uma legislação à frente, a nível de país, Santa Catarina, nessa área ambiental, nós temos referência. Primeiro, na preservação. Segundo, na nossa legislação, uma legislação construída ouvindo praticamente todo o Estado em sete audiências, muitos debates, ouvindo todos os setores dos ambientalistas até o setor produtivo, é um documento muito conciso que passa a ser analisado agora por esta Casa, mas que vai trazer modernidade, que vai ao encontro da desburocratividade, democratização de acesso não só ao licenciamento ambiental, mas também a outros setores. E eu quero dizer da minha alegria de poder ter participado juntamente com o senhor e com toda a comissão na construção desse projeto, que agora, ao ser analisado, por de certo, ainda receberá novas contribuições, mas dizer que é uma lei moderna, ágil e que vai colocar novamente Santa Catarina em uma posição de vanguarda. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Milton. Me concede uma parte? Claro, claro, deputada Paulinha, deputada Marlene. Muito brevemente, que eu quero compartilhar o tempo também com a minha amiga Marlene. Eu quero apenas aqui reiterar mais uma vez o meu gesto de alegria para com a casa e, de modo muito especial, a vossa excelência, deputado Cobalchini, que liderou esse trabalho, porque, de fato, a revisão do nosso Código Ambiental era mais do que urgente e necessária. Nós temos, evidente, como bem disse aqui o deputado Zé Milton, a missão da proteção ambiental, mas nós temos milhões e milhões e milhões de recursos hoje travados, porque processos de licenciamento ambiental não são claros e não caminham. Então, eu acredito muitíssimo nesse seu trabalho e quero enaltecer mais uma vez a dedicação de vossa excelência desta comissão, ansiosa de poder aprovar essa matéria em plenário. Era isso. Obrigado, deputada Paulinha. Deputada Marlene Fengler. Da mesma forma, deputado Cobalchini e toda a comissão, eu quero aqui registrar o meu reconhecimento ao trabalho de vocês e, principalmente, registrar a importância desse trabalho e a importância da modernização, da atualização da legislação ambiental catarinense. Como disse a deputada Paulinha, sim, nós temos que proteger o meio ambiente, mas também temos que pensar no desenvolvimento econômico de Santa Catarina e isso passa por um projeto sustentável, sustentável, responsável, mas que ofereça aos nossos produtores, a quem vive aqui em Santa Catarina, condições de continuar trabalhando e vivendo da agricultura e de todas as áreas que, de alguma forma, impactam ou são impactadas pela legislação ambiental. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. E só quero aproveitar também, seu presidente, e um segundo do seu tempo também, deputado Cobalchini, só para registrar a presença aqui também no nosso prefeito, Dirceu, de modelo que está aí ontem, veio buscar equipamentos aqui na agricultura. Então, seja muito bem-vindo, prefeito. Um abraço. Muito obrigada, deputado. Obrigado, deputada Marlene, deputada Paulinha e ainda presidente Berlanda. Nós vamos dar conhecimento a todos os deputados, aos 40 deputados, não apenas aos integrantes das três comissões, deputado Zé Milton, do teor do projeto de lei para que tomem conhecimento e eventualmente possam oferecer ainda sugestões e de emendas no sentido de aprimorar ainda mais o texto do nosso projeto para que de forma muito transparente possamos debater e quem sabe ainda poder votar neste... Vossa Excelência terá mais um minuto, deputado. Eu quero, sim, agradecer, deputado, por mais este minuto. Então, para concluir, por certo, agora protocolado, o presidente da CCJ deve designar, então, um relator e, a partir daí, então, um cronograma de forma que todos os deputados possam receber o teor, o inteiro teor do projeto de lei e oferecer nos próximos dias sugestões que possam ainda aprimorar a proposta amplamente debatida durante esses quatro últimos meses com a sociedade catarnense, com a sociedade civil organizada. não tenho dúvida nenhuma que essa proposta, ela vem não apenas para o presente, adequada ao presente, mas, especialmente, ao futuro para um maior desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da nossa população. Obrigado, deputado Waldir Cubalquini. Próximo deputado escrito, deputado Maurício Cudillac. Vossa Excelência será dez minutos, deputado. Obrigado, deputado Berlanda, que preside a sessão, apresados colegas deputados, colegas deputadas, público que nos acompanha, lideranças sindicais e municipais aí presentes, saudade de uma forma especial o nosso representante do Simpol aqui presente, dizer que todos esses anos que nós estamos na Assembleia Legislativa, o Simpol nunca esteve tão forte, tão presente quanto nesses últimos dois, três anos na condução do presidente Elmar, do Paulo e de toda essa equipe que está trabalhando agora com o Simpol. Então, o Flávio, o Paulo e o Elmar. Dizer que é um momento histórico para a Polícia Civil, tivemos um momento negativo no momento da votação da Previdência com perdas de direitos, mas um sonho, uma busca dos policiais civis, agentes, escrivães, delegados de polícia, que era a questão promocional, a questão de valorização dentro da carreira e de buscar chegar ao final de carreira em algum momento, inclusive policiais trabalhando além do tempo necessário, passando o período que já poderiam estar aposentados, para ficar numa expectativa de promoção. E agora, com a lei que será aprovada, a nossa 457, no dia de hoje, espero que, por unanimidade dos senhores e senhoras deputados, nós temos um momento histórico. pelo menos na parte da carreira, todos vão ter a perspectiva de preenchidos os requisitos legais, chegar ao final de carreira. Então, uma conquista das associações, do Simpol, da Adepol, das entidades representativas, e uma conquista muito importante. Eu, nesses 40 anos de história policial, ouvi muitas vezes o policial dizer, eu estou com 25 anos de serviço, estou com 27 anos de serviço, deputada Marlene, e não tive promoção. Então, o que a Assembleia construiu, junto com o Executivo, o deputado Ismael, o deputado Paulinho, é realmente algo que dá perspectiva, que vai fazer com que o policial ainda dentro da atividade chegue ao final de carreira, que tenha estímulo para ficar trabalhando, porque quer ficar trabalhando, não porque tem que esperar uma promoção para melhorar um pouquinho a sua remuneração depois de aposentado. Então, vai motivar o policial a estar trabalhando. Então, essa conquista é importante, eu vejo tão importante quanto lá em 2006, a gente conseguiu garantir a aposentadoria especial, que Santa Catarina não reconhecia, aquela época foi, depois, na questão do subsídio, então, nós sempre tivemos momentos de luta permanente, mas de vitórias, de algumas dificuldades, de algumas derrotas. Vamos ainda voltar à questão, a discutir a integralidade e a paridade, e temos outras questões a debater. Eu, inclusive, ontem, apresentei uma emenda nesse projeto, que era só para ter a garantia de que a legislação não ficava obscura no tratamento dos policiais civis, o que conta como efetivo exercício o tempo de serviço em carreira policial. Por quê? Porque o policial que vem de outra corporação, polícia militar, e passa para a polícia civil, ele faz uma opção de troca, esse tempo prestado numa ou noutra corporação, seja ao mesmo tempo, é a mesma atividade de risco. A comissão analisou sem essa emenda, mas nós podemos corrigir essa dúvida no próximo projeto que está em votação, que ainda está em tramitação na Casa. Então, a nossa emenda era só para não deixar dúvidas, porque policial já tem um trauma com o Ipreve, que quando tem alguma dúvida no artigo, na legislação, tem sido interpretado sempre contra o policial. Infelizmente, essa dificuldade nós temos. Por isso, nós temos que ter o cuidado para que a legislação não tenha nenhum artigo, nenhuma dubiedade, porque o nosso receio como policial é sempre a interpretação de forma negativa, é contrário ao policial. Então, por isso. E é um avanço, é uma legislação moderna e que vai atender, como eu disse, fazendo com que aquela perda lá da Previdência fique, em parte, nesse momento, superada, em que pese que é um assunto que nós ainda queremos voltar a discutir. E também queria dizer para os agentes sócio-educativos que eu vejo dos deputados como para todas as carreiras a busca da melhor legislação, de dar tranquilidade, da condição em trabalhar, e não vejo dúvida nenhuma quanto à aprovação também do 027, que é o projeto importante para a manutenção dos cargos das categorias aí do nosso sistema sócio-educativo e sistema prisional. Então, essa casa tem buscado, tem encontrado soluções. Nós todos, na reunião de líderes de comissão, ficamos, às vezes, desconfortáveis com algum projeto, como é aquele que estava vindo para cá da defensoria pública, onde estabeleciam um aumento de 44% para os defensores e os técnicos, os profissionais da defensoria, estavam, como se diz, olimpicamente esquecidos pelo projeto que é de origem da própria defensoria pública. Então, nós não vamos apoiar, homologar injustiça nessa casa. Nós queremos, sim, o bem dos catarinenses, o bem dos profissionais que fazem a segurança, a educação, a saúde da nossa população. Então, dizer que é um dia muito importante, mais uma vez, parabenizar aqui a diretoria do CIMPOL, da ADPOL, CIMPOL que está presente nesse momento aqui na casa e que nós esperamos depois, senhor presidente, a votação por unanimidade desses projetos que conseguiu, o que é difícil, um consenso entre as partes que fizeram esse debate tão importante. Então, como eu disse, mais um dia histórico, muitas lutas ainda para corrigir questões, ver o plano de carreira, mas hoje temos uma grande vitória e um grande avanço. Parabéns à segurança pública do nosso Estado, parabéns à polícia civil, também, como já disse, vamos ter a aprovação do projeto 027 do sistema socioeducativo que vier do sistema prisional, tudo que seja importante para os profissionais da segurança e por conseguir para a população do nosso Estado vai contar com o nosso apoio nessa Casa Legislativa. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício de lá que... Deputado Ivan, pois não. Só queria comunicar a vossa excelência e os demais deputados que o Congresso Nacional votou ontem uma grande matéria que tramita aqui, que iniciou discussão aqui na Assembleia Legislativa, que teve ampla repercussão estadual e o Congresso elimina então a distância mínima para construção em margens de rios e áreas urbanas no Brasil. O Congresso acatou da liberação da Assembleia Legislativa, um grande trabalho do deputado Darcy de Matos, deputado Peninha, que avançou ontem no Congresso. A legislação que flexibiliza o Código Florestal começou com o deputado Peninha e acabou agora com o deputado Darcy de Matos e foi corrigido pelo Congresso um grande equívoco apresentado no Senado. Então, de agora em diante, sancionada a lei, quem decide sobre a margem de rios para construção civil serão as câmaras municipais. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Ivano Nath. Próxima deputada escrita, deputada Paulinha. O excelente será 10 minutos, Paulinha. Sr. Presidente, meus colegas, muito bom dia a todos e todas. Eu quero aqui, Sr. Presidente, e não podia deixar de trazer a minha manifestação, em primeiro lugar, de agradecimento ao governo do Estado por meio da sua equipe, que assume o protagonismo ao enviar a esta Casa projetos de lei que, de fato, vão mudar a vida dos nossos servidores públicos estaduais. Nós passamos dois anos pandêmicos muito difíceis, têm um número infinito de demandas que ainda não foram acolhidas nesse período, mas hoje, em especial, eu estou muito feliz porque vejo a luta do deputado Maurício aqui reconhecida e de muitos de nós aqui que também nos envolvemos com as questões afetas à polícia civil. também quero saudar os representantes do CINPOL, da ADPOL e, é claro, com muito mais carinho, de forma muito especial, enaltecer o trabalho que foi feito dentro desse parlamento de mediação, de discussão para que a gente chegasse ao Estatuto da Polícia Civil de modo a atender os pleitos das categorias. Eu estou muito feliz e orgulhosa por poder participar desse momento e aprovar essa matéria nessa manhã. Da mesma forma, senhor presidente, eu estava muito agoniada com a situação do sistema sócio-prisional porque nós temos um encerramento de contrato de muitos profissionais exatamente na data de hoje que dependem de uma aprovação e, muito sabiamente, o deputado Mauro de Nadal, ele inclui no PLC 027 que estrutura a carreira do agente de segurança sócio-educativo uma medida que se pudesse contemplar a permanência desses homens e mulheres no nosso quadro durante um período que permita o Estado tomar regularidade de concursos públicos com tranquilidade. Então, eu penso que o parlamento dá um passo enorme hoje com essas matérias e eu estou realmente orgulhosa da casa que eu participo porque eu vejo eu percebi o quanto os nossos colegas em especial aqueles que participaram da comissão mista que tiveram nas suas mãos o compromisso senhor presidente de amealhar todas as demandas em relação a essas matérias e trazer uma proposta comum aqui no parlamento tiveram foram muitas horas de trabalho muitas horas de reunião e para quem pensa que essas matérias chegaram aqui ontem e são votadas hoje não foi não foi assim meus colegas elas estão sendo estudadas há muitos meses até que em definitiva portaram na casa e é isso eu também quero fazer uma menção a OPL 035.0 2021 que fixa os valores de vencimento para cargos integrantes do quadro pessoal do magistério público estadual eu acho que o projeto de fato traz grandes avanços não todos que a categoria merece e requer indubitavelmente mas muitas questões aqui foram consensadas e eu francamente acredito que a nossa missão aqui no parlamento é trazer luz para todas essas questões e evidentemente criar ambiente de valorização do nosso funcionário público estadual mas é importante que nenhum de nós nos ouvidemos aqui que a gente ainda vive um cenário difícil em termos de país Santa Catarina é um oásis no deserto nós temos uma boa gestão hoje que construiu economia que tem recursos para inclusive amparar os pleitos dos seus servidores mas nós temos infinitas demandas aí ainda que a sociedade civil espera a resposta a semana próxima vai ser uma semana de muito trabalho para a gente teremos muitos projetos de lei aí a votar a apreciar mas a minha manifestação hoje é uma manifestação de alegria de agradecimento de valorização também do trabalho do parlamento estadual pelo que produziu conjuntamente na avaliação dessas matérias por último senhor presidente eu quero também falar para vossas excelências que discutiu um tema que foi trazido aqui a esta casa pelo deputado Márcio Machado houve um projeto de lei de autoria do colega que acabou sendo rejeitado que tratava da proibição da corrida de galgos o estado do Rio Grande do Sul estabeleceu essa proibição lá como Santa Catarina não tem uma medida restritiva nesse sentido nós tivemos notícia recentemente de eventos dessa natureza um deles ocorrido em Araranguá e na minha opinião muito singela aqui eu quero dizer a vocês que eu acho uma tremenda desumanidade esse tipo de atividade o deputado Márcio já reapresentou a matéria com a subscrição de mais colegas porque eu imagino que a a própria rejeição se deu porque nós não tivemos tempo de diálogo sobre o tema era um dia que o próprio deputado não estava presente que ela foi apreciada e eu estou trazendo essa questão porque nós fizemos inclusive uma indicação para estudar a possibilidade do governo do estado exará uma medida um ato administrativo direto até que a gente possa promover a aprovação dessa lei porque de fato é um evento que não agrega nenhum valor não faz parte da nossa cultura os animais nesse tipo de corrida eles são absolutamente maltratados e subjulgados então eu penso que vale uma manifestação desta casa nesse sentido para que a gente não herde do nosso estado vizinho uma cultura que efetivamente não nos interessa era o registro que eu gostaria de deixar aqui nessa manhã senhor presidente muito obrigada obrigado deputada Paulinha ainda temos a deputada Ada de Luca vossa silêncio terá 10 minutos deputado obrigado senhor presidente deputada Paulinha bom dia senhor presidente bom dia mesmo bom dia a todos os colegas de plenário mas deputada Paulinha esse tipo de coisa que acontece com corridas de cachorro enfim tourada todas essas coisas farra do boi são coisas que me dão repugnância tá e quem devia literalmente nós temos que tomar uma decisão e o governo do estado também bom caros colegas eu venho hoje falar de uma coisa que não é nada boa tá não sei se vocês estão passando o que eu estou passando desde o início da semana tenho sido bombardeada com ligações e mensagens no movimento orquestrado de pessoas que por discordarem da minha posição pública a favor do passaporte vacinal se acham no direito de desferir ofensas palavras de baixo calão um absurdo até o tom da fala é agressivo é uma fala com ódio com repugnância a quem literalmente é a favor não do passaporte que eu até acho como é que se diz um pouco antipático falar passaporte da carteira vacinal né mas o tal passaporte da vacina não é uma mirabolância inventada na pandemia não tá a apresentação de um certificado de vacinação é exigida em várias séries de atos da vida civil como matricular crianças em escola viajar para determinados lugares inscrever-se em problemas sociais em programas sociais por exemplo tá há ninguém de bom senso ocorre denunciar que tais situações configuram qualquer ataque à liberdade individual pois nesses casos está claro que deve prevalecer a saúde coletiva e é mesmo o princípio que torna perfeitamente legítimo proibir o cigarro né em locais fechados obrigar a usar cinto de segurança medidas que são para preservar a vida a medida não se trata ainda de nenhuma inovação brasileira pois já vem sendo implantada em outros países há muito tempo vejamos como noticiou o portal G1 em matéria de 23 de 8 de 21 na França desde o dia 9 de agosto de agosto as pessoas que quiserem ir a restaurantes bares aviões três museus salas de cinema e piscinas precisam comprovar a vacinação a CNN por sua vez notificou em 27 de 10 de 21 que outros países igualmente como Estados Unidos Coreia do Sul Israel e diversos países da Europa adotaram a ideia do passaporte vacinal isto colegas não significa obviamente que agentes públicos estão autorizados a aplicar vacina forçadamente no cidadão que não querem recebê-la no entanto quem optar por não vacinar a responsabilidade é sua a responsabilidade é sua aos que defende a ideia de que a medida fere a liberdade individual como bem ressaltou a ministra Carmem Lúcia a constituição não garante liberdades as pessoas para que elas sejam soberanamente egoístas especialmente quando se trata de vacinação que demanda adesão de parcela significativa da população para efetivo controle do contágio e a recusa de poucos é a recusa que poucos podem e muitos correm risco li a citação muito importante que dizia passaporte sanitário não é coibir liberdade assumir comportamentos com outras pessoas de risco não é o direito de ninguém você pode beber quanto quiser duas três quatro cair no chão de bêbado mas não tem o direito de dirigir não tem certo você pode não se vacinar mas não pode frequentar certos espaços e não pode achar ruim entendo que há muitas pessoas que negam a receber a vacina pelas mais variadas razões e tão e não raro respeitáveis seja por convicção religiosa por entender que se trata de intromissão indevida do Estado na vida privada que não é o meu papel convencer ninguém a abrir mão da sua opinião não estou aqui para isso não é o meu papel mas entendo que essa teimosia essa politicagem criada em cima da vacina pode atrasar a saúde de muita gente morrer muita gente e atrasar a economia nesta semana o presidente nesta semana o ministro da saúde né fez um lamentável comentário foi deprimente foi triste escutar o que todos devem ter escutado né é preferível perder a vida do que a liberdade é é inadmissível o povo brasileiro escutar uma coisa dessa é preferível perder a vida do que a liberdade o passaporte ou a carteira de vacina tolhe a liberdade então é preferível morrer meu Deus onde estamos o que que é isso nós não podemos escutar essas coisas de um ministro gente tá não faz nenhum sentido o que ele falou já que sem vida a liberdade não vale nada não é verdade minha posição será sempre em favor da vida sempre vamos acabar com esse ódio e com essa politização de todas as matérias referentes a defesa da vida e a defesa da ciência muito obrigado senhor presidente deputado Ada queria uma parte por favor senhor presidente pois não deputado Vicente Carro eu queria me solidarizar com a deputada Ada de Luca uma lutadora uma pessoa que lutou essa sim pela liberdade em toda a sua trajetória com todas as pessoas e seu grupo político por quais ela pertenceu e ainda pertence e nós deputada Ada senhores e senhores deputados a mesa que aqui está dirigindo os trabalhos é um momento negro que estamos passando é um momento de que se as teses não servem para alguns o objetivo então é destruir a carreira a biografia de quem está defendendo alguma posição diferente mas ao mesmo tempo esses grupos defendem a liberdade mas não tem limites para destruir as pessoas é uma fantasia que muitas pessoas estão vivendo com a complacência e até com a ajuda de pessoas e lideranças que em não tendo argumentos isso é típico de pessoas que tem um baixo nível de inteligência a única forma de se expressar da pessoa que não estuda da pessoa que não tem cultura é a violência e é assim que nós vemos quem não tem estudo bate quem não tem estudo agride e é isso que nós estamos vendo para que haja sustentação de teses estapafúrdias que se espalham no Brasil como se fossem verdades obrigado deputada obrigado deputado realmente tu defender uma ideia é uma coisa tu agredir é outra falar palavrão é outra então realmente o senhor tem razão é de pessoa que não tem nada para dizer não tem argumento porque por mais que ele tenha argumento jamais ele vai me convencer eu não nasci ontem não sou criança e o que seria de nossas crianças se não tivesse a vacina da poliomielite a do sarampo a da catapora enfim todas agora esse mimimi em torno entende e essa politização nojenta que eu estou vendo se tivesse a politização mas não tivesse a agressividade cada um tem o direito de falar o que quer o que bem entende entende mas não no meu ouvido eu não sei se algum parlamentar aqui já passou por isso mas está sendo assim um absurdo o que eu estou escutando deputada se me permite uma parte eu só quero lhe oferecer a minha solidariedade e dizer que a senhora está coberta de razão em suas palavras de fato em nenhuma circunstância se pode estimular o discurso de ódio ainda mais num tema tão precioso e caro para a vida das pessoas como este conte comigo obrigado deputada paulinha peço a assessoria que abra o painel para que possamos fazer verificação de quórum bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia Solicito a todos os colegas deputados e deputadas que registrem suas presenças para que possamos fazer verificação de quórum. Deputado Valdir Cobalchini. Havendo quórum, passamos à deliberação das matérias da ordem do dia. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar 27.7 de 2021. Autor Governo do Estado dispõe sobre o plano de carreira e vencimento do cargo de agente de segurança sócio-educativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Sócio-Educativa e estabelece outras providências com emenda aditiva, emenda modificativa e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. É em discussão. Para discutir com a palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento, vossa excelência, os demais colegas. Foi feita uma pesquisa numa empresa, deputado Marcos Vieira, onde todos queriam reajuste. Eles reajustarem 100%. No outro ano, a mesma reivindicação queriam reajuste. Então, é uma coisa que nunca vai contentar o servidor. Então, eu recebo aqui várias mensagens. Ah, porque a gente precisa disso, daquilo, e ajude, me ajude. E, às vezes, nem sabe o nosso nome direito. Às vezes, coloca deputado, deputada, nos ajude. Então, eu vou votar assim favorável. A gente não quer prejudicar ninguém, pelo contrário. Mas nunca vai agradar quem está na ponta trabalhando o que ganha. Se dobrar o salário, no outro ano, quer ir de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então, só essa fala aí, porque a gente recebe muito pedido aqui de faça emenda. Tem emenda que é inconstitucional, eu não posso majorar nada. Então, tem que ter um acordo com o governo. E, diante disso, o posto, sim, eu vou votar a favor. Obrigado. Vou discutir a matéria com a palavra o deputado Marcos Veira. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Eu apresentei, senhor presidente, um requerimento para votação em separado de uma emenda apresentada pela eminente deputada Luciane Carminati. E, ao que me parece, já encontra-se a mesa de vossa excelência. Trata-se da emenda apresentada por ela, modificando a redação do capo do artigo 75 do PLC 0027, que ontem essa emenda restou rejeitada e foi aprovada a emenda que eu apresentei. No entanto, senhor presidente, senhores deputados, infelizmente eu cometi um erro formal na feitura da emenda, quando a Joa da sua digitação, e eu, ao invés de criar o anexo 5º no PLC 0027, na hora de digitar, foi feita a retirada do anexo 2 do presente projeto de lei, que trata das competências dos sócios educativos, e foi colocado o anexo 2 com a nova redação, tratando dos agentes administrativos. Ora, se for mantida a emenda que eu apresentei, que foi aprovada, senhores deputados, nós vamos estar aí tirando as competências do sócio educativo e criar um problema sério. Então, nós temos que preservar as funções do sócio educativo. Qual é a solução? A solução é no sentido de votar em separada a emenda da deputada Luciana Carminati, e eu já conversei com ela, aprova a emenda dela, que dá nova redação ao capo do artigo 75, e resgata o inciso 1º e 2º do projeto original, que é o do governo. Pois bem, por que essa operação, senhor presidente? Porque se eu pedir destaque da minha emenda e rejeitar a minha emenda, eu fico impossibilitado, nesse ano legislativo, de apresentar a mesma emenda. Então, eu conversei com o V. Exª, conversei com o deputado Milton, deputado José Milton, deputado Vallei, e conversei com o secretário Heron, para em que, aprovando a emenda da deputada Luciana Carminati, a emenda que foi aprovada de Milton ali na comissão, ela fica prejudicada, ela não fica rejeitada. Então, ela fica prejudicada. Então, fica aprovada a emenda da deputada Luciana, prejudicada a minha emenda, para uma nova composição em projeto futuro. Então, eu pediria que fosse feita a votação e separada a emenda da deputada Luciana Carminati. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Júlio Garcia. Não, presidente, é apenas para compreender. Deputado Marco Vieira, então, pela fala de V. Exª, a deputada Luciana Carminati tinha razão na discussão ontem, na sessão conjunta das comissões. Deputado Júlio Garcia, hoje é quinta-feira, o dia de dar uma gozada é na sexta-feira. A matéria continua em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado José Milton Schaefer. Deputado Mauro, senhoras, senhoras deputadas, esse projeto, ele complementa a todo o escopo de novos projetos que o governo do estado tem enviado a essa casa com relação à área da segurança pública. Agora, focada no plano de carreira e vencimentos do cargo de agente de segurança socioeducativo, constituído em cargo único de nível superior e regra toda a questão da carreira, do acesso, da remuneração, das gratificações e atende com isso uma solicitação deste segmento que ficou fora quando nós, nessa casa aqui, aprovamos o projeto da polícia penal. Esse projeto de origem do executivo alinhado também com as categorias profissionais que integram o sistema de segurança socioeducativo foi aperfeiçoado nessa casa e nós, como líder do governo, também concordamos aqui com a fala do deputado Marcos Vieira com o objetivo de aperfeiçoar o projeto adotando aqui a emenda proposta pela deputada Luciane Carminati. e peço a todos os colegas o voto de aprovação. Pode discutir a matéria com a palavra o deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, todos os catarinenses e os brasileiros reconhecem o nosso Estado como um Estado com qualidade de vida, com boa educação, com boa segurança pública, saúde. E isso, muitas vezes, quando não está fazendo falta, a gente não consegue dar o devido valor. Muitas coisas, a gente só reconhece o valor quando falta, quando tem um problema. E só que tudo isso para Santa Catarina estar nesse patamar não acontece ao acaso. Tem um servidor público em cada repartição, em cada órgão público, atendendo, fazendo da melhor maneira e fazendo com que Santa Catarina seja esse Estado de destaque. O servidor público que fica restrito às suas atividades e que tem que ter nos seus órgãos de representação e na classe política às pessoas que estão olhando às suas necessidades. Por isso, a gente vê constantemente pessoas da segurança pública, da educação, da saúde aqui pedindo os seus direitos. Porque nós somos os fiscais, somos os vigilantes e temos que fazer esse acompanhamento e, principalmente, evitar injustiça para com esses servidores de todas essas áreas. Então, eu que sempre digo, sou um defensor dos servidores públicos do Estado, reconheço a importância desses projetos que estão sendo votados, do sócio-educativo, do policial, de todos os profissionais e Santa Catarina é o que é em razão desse trabalho e dessas pessoas. Por isso, é importante essa valorização e aprovação. Eu vi que, desde o início, havia a preocupação dos servidores se iríamos ter aprovação do projeto, se esses direitos estariam assegurados, que é um direito para trabalhar e para fazer Santa Catarina melhor. Então, minhas congratulações e espero sim que nós tenhamos a aprovação, como teremos a totalidade dos membros dessa Casa Legislativa, pela importância que esses servidores têm para a qualidade de vida que os catarinenses desfrutam. Obrigado, senhor presidente. Pode discutir a matéria com a palavra o deputado João Amin. Bom, o que aconteceu hoje, no início dessa sessão, e não é querer fazer que nem alguns ontem fizeram, que se a gente quer discutir, se a gente quer mais informação, se a gente quer se aprofundar na matéria, é porque a gente é contra o aumento, é contra o que os servidores, seja do sistema prisional, seja da Polícia Civil, seja do quadro do Magistério, mas é a maneira como a discussão está acontecendo e isso vem acontecendo mais especificamente nos últimos dois, três meses, é isso aí mesmo. A gente acaba votando o projeto aqui com o artigo que foi judicializado, perdido em primeira instância, perdido em segunda instância, no STJ e a Assembleia aprova. A gente aprova, vota, discute, infelizmente esse no caso não se aprovou, que bom que não se aprovou naquele momento, não é só aposentadoria para deputado, é projeto previdenciário sem audiência pública, sem o impacto financeiro no projeto com a justificativa de que não se sabia quantos comissionados iriam aderir. Então é isso que vem acontecendo há dois, três meses atrás. Ontem a gente votou na CCJ uma emenda a CCJ estava marcada para as quatro horas e a emenda tinha sido protocolada às três e cinquenta e cinco. E se não dá tempo para se fazer a discussão? E se os servidores não abordam os deputados para dizer que tem erro? Então é uma mistura às vezes de falta de conhecimento do executivo, de arrogância do executivo, de que se achar que se fez jantar para trinta, trinta e cinco, tem a maioria folgada, mas nem sempre passa a exemplo da previdência para deputado e comissionado que mesmo assim quiseram votar depois do placar aberto. Então é isso que está acontecendo aqui para não falar no ano todo há dois, três meses atrás. Há dois, três meses atrás e não adianta jogar para o sistema, para o pessoal do sistema da administração prisional e sócio-educativa, para o pessoal da polícia civil, para o pessoal do magistério que quando se discute, quando se quer uma audiência pública, quando se quer transparência, está indo contra um aumento que já se quer há bastante tempo. Isso é cinismo, isso é jogar muito mal. Que bom que teve esse alerta por parte dos servidores que ainda se dá tempo, que ainda se dá tempo de corrigir e é isso aí. Até o dia 21 de dezembro, infelizmente, muitos desses artigos vão passar, mas aí dia 22 se dá um pau na imprensa, mas aí no dia 3 só se fala em carnaval, em ano novo, em réveillon e assim por diante. Infelizmente, nesses todos, esses projetos desse calendário, muito artiguinho assim, que esse, que bom que não passou, mas esses que há dois, três meses passaram, muitos infelizmente vão passar. Aí a gente vai conseguir analisar só em janeiro. Ah, falta de competência, ah, não conseguiram estudar a tempo, ah, todo ano é assim, né, fácil, ah, todo ano é assim, ah, 173, ano que vem é ano eleitoral, mas infelizmente, vários alertas como esse que foi dado ontem pelo pessoal do sistema prisional, não vai se dar tempo de se fazer e muita coisa vai passar por arrogância, por prepotência, por achar que num jantar com 30 pessoas pode-se tudo, e infelizmente a vida vai, até dia 21 vai ser assim. Deputado Valdir Cobalquini, Vossa Excelência, quer fazer discussão? Não, apenas encaminhamento. Encaminhamento. Consulto, senhores deputados, se alguém deseja fazer discussão da matéria. Eu gostaria de fazer um... Deputada Paulinha. Eu até, senhor presidente, bom dia mais uma vez a todos e todas, eu já me manifestei um pouco antes, eu quero aqui apenas enaltecer o trabalho de Vossa Excelência na inclusão da emenda com a finalidade de prorrogar os contratos do pessoal temporário pelo prazo de 48 meses que nos oferece estabilidade ao sistema prisional. Então, agradeço a Vossa Excelência pela iniciativa e também, naturalmente, mais uma vez, enaltecer ao trabalho produzido pelo governo do Estado, pelos deputados ao longo desses meses. Eu acho importante reiterar, ainda que o calendário de votações seja mais exíguo em razão do tempo, nós estamos chegando no final do tempo do ano, esta matéria foi estudada, pelo menos por mim, com bastante profundidade e o que, evidentemente, não nos ilide a responsabilidade de corrigir qualquer questão que no futuro percebamos que possa melhorar. O processo legislativo é assim e eu sempre penso, senhor presidente, que nós temos que fazer o máximo do nosso esforço para oferecer o melhor para Santa Catarina, mas o ótimo é o inimigo do bom. Nós temos que agir em favor do Estado, agir em favor do sistema sócio-prisional e eu me sinto muito satisfeita em aprovar essa matéria nesta manhã. Há havendo mais quem queira discutir em votação, peço a assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Para encaminhamento de voto, com a palavra o deputado Valdir Cobalchini. É, senhor presidente, colegas, deputados, deputadas, o encaminhamento de voto que faço à bancada do MDB é voto 1 a favor dessa construção, desse projeto importante para o sistema sócio-educativo. da mesma forma, senhor presidente, PSD encaminha voto 1. Deputado Zé Milton. Presidente, em reconhecimento ao excelente trabalho prestado pelo sistema sócio-educativo e a construção que foi feita nesta casa e também o reconhecimento por parte do governo do Estado a esta categoria, eu quero aqui pedir voto 1, aprovação deste importante projeto. Senhor presidente, deputado Núdi Sareta. Senhor presidente, também em nome da bancada do PT queremos encaminhar voto favorável ao projeto, voto 1, senhor presidente. Na sequência, oriento vossas excelências que nós estaremos votando um destaque a esse projeto. Por ora, estamos votando a matéria no seu texto original. Para encaminhamento com a palavra do doutor Vicente Caro Prezo. Senhor presidente, senhores e senhores deputados, em nome da bancada do PSDB oriento o voto 1 pela aprovação. Parabéns a todos que contribuíram de uma maneira ou de outra para chegarmos a esse belo texto, se não perfeito, mas aprimorado. consulto, senhores deputados, senhoras deputadas, se todos exercendo seu direito de voto, encerrada a votação, colhe o resultado. 30 votos sim, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, aprovado em primeiro turno. Em discussão, requerimento, deputado Marcos Vieira e outros, os deputados, adianta assinados nos termos do artigo 234 do Regimento Interno da LESC, vem respeitosamente à presença de vossa excelência, requerer votação em separado da emenda modificativa ao PLC 27.7, apresentada pela eminente deputada Luciane Carminati, que consta da página 91 da versão eletrônica. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Quem vota sim, vota a favor da emenda modificativa, quem vota dois, rejeita a emenda. Com a palavra, o deputado Marcos Vieira para encaminhamento e voto. Senhor presidente, já fiz uso da palavra e já mencionei do erro formal, sem possibilidade, inclusive, de fazer a devida correção na redação final. Por isso que solicito aos senhores deputados e senhores deputados votar um. Senhor presidente, só reafirmando, o PSD vota junto, vota um. PMDB vota um. Presidente, o governo também apoia a emenda e pede voto um. Presidente, não dá para dar nada. Presidente. Oi, deputada Luciane. Partido dos Trabalhadores também vota um em nossa emenda. Importante esse encaminhamento, deputada. Luciane, presidente, é que o líder do PT é o Neodice Aretha, tem que fazer o encaminhamento de voto. a emenda. Weber, obrigado pela deferência e me conduzir na liderança da bancada do PT. Nosso voto é favorável, senhor presidente. Deputada Paulinha, a vossa excelência vai votar. Desculpa, senhor presidente. isso que eu estou tomando Red Bull desde cedo, ainda assim estou atrasada. Deputado Valdir Cobochini, posso registrar voto sim, da excelência? Voto sim. Encerrada a votação, colho o resultado. 31 votos sim. Nenhum voto contrário, nenhuma abstenção. Aprovado destaque. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 93.0 2021, autor deputado Valdir Cobochini, cria o programa Usuário Ativo, Informação, Segurança e Economia, Rodo SC, de incentivo à participação dos usuários do fornecimento de informações direcionadas ao aperfeiçoamento da manutenção da malha rodoviária sobre responsabilidade do Estado e adota outras providências com pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneça como se encontra? Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 386.0 2021, autor governo do Estado, altera o artigo 2º da lei 15.570 de 2011, que institui o programa Juro Zero, com o objetivo de incentivar a formalização de empreendedores populares ou em investimento produtivo, a promoção da inclusão social e a geração de emprego e renda no Estado de Santa Catarina, com pareceres favoráveis às comissões de Constituição, Justiça e Finanças e Tributação. em discussão. Não havendo quem... Senhor presidente, bem rapidinho, eu só quero... Para discutir com a palavra a deputada Paulinha. Eu acompanhei bastante essa pauta, eu só quero destacar e agradecer ao governo do Estado por encaminhá-la, porque nós já tínhamos encerrado a possibilidade de aplicar mais recursos no Juro Zero, que para o pequeno empreendedor, para o empreendedor popular de Santa Catarina é muito relevante, então a gente acresce agora para 11 milhões, aumenta o valor máximo de 3 para 5 mil, isso vai aquecer a economia e vai ajudar muita gente que está lá na ponta, principalmente o nosso pequeno empreendedor. Eu agradeço por ter chegado aqui à matéria e aos parlamentares que aprovaram nas suas comissões. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 395.0 2021, autor governo do Estado, fixa os valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro de pessoal do Magistério Público Estadual de que trata a lei complementar 668 de 2015 com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão. Para discutir com a palavra a deputada Luciana Carminati. Informo, vossas excelências, que neste projeto nós também temos um, aliás, quatro pedidos de destaque que serão votados na sequência após apreciarmos o projeto original. A palavra do deputado Luciana Carminati. Presidente, qual é o tempo regimental? Vossa excelência, tem cinco mais cinco. Só cinco mais cinco? Dez. Só dez? E os destaques? Os destaques? depois nós vamos apreciá-los individualmente e aí volta novamente o tempo de discussão. Cinco mais cinco, cada destaque. Ok. Eu vou falar tudo e mais um pouco. Estou no meu direito. Eu quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, deputadas, todos os servidores da Secretaria de Administração Prisional que estão aqui, já tiveram a votação da matéria, mas quero cumprimentar especialmente nossos professores, educadores, sindicato que está aqui presente. Muitos vieram de ontem ainda, estão acampados aqui em Florianópolis, de ônibus, estrada longa, cansaço e assim por diante. E quero cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Eu quero fazer uma fala aqui aos colegas deputados para resgatar um pouco o que foi o trabalho para chegar no que nós chegamos hoje. Em primeiro lugar, eu quero dizer que o que está em debate nesse momento é o debate da carreira. Nós não estamos tratando aqui dos admitidos em caráter temporário, que é outra lei e a matéria já foi apreciada em meses anteriores. Nós estamos tratando da carreira do magistério. A carreira do magistério, ela prevê, na 668 de 2015, qual é o quadro de pessoal do magistério público estadual? Grupo ocupacional de docência, professor, inciso 1 do artigo 2º, grupo operacional de apoio técnico, inciso 2, que compõe, nesse grupo ocupacional de apoio técnico, os assistentes técnicos pedagógicos e os especialistas. E o grupo 3, o grupo ocupacional de apoio administrativo, o assistente de educação e no inciso 4, que é o grupo ocupacional de gestão, o consultor educacional. Aqui está o quadro do magistério público estadual e os aposentados também estão dentro deste quadro. E é importante citar aqui, porque depois eu vou falar de uma das emendas que nós vamos apresentar, que engloba os efetivos, os em exercício, nesta composição aqui, e os aposentados, que estão nesta tabela, aqui depois, em seguida, eu apresentarei. Bom, então, esse é o quadro que está em discussão aqui, nesse momento. É para esses profissionais da educação que nós estaremos, então, dando o nosso voto a partir da decisão. Eu quero dizer que o magistério público estadual vem de uma luta de décadas, não é de agora. Nós tivemos que fazer uma luta para ter piso, porque Santa Catarina foi um dos poucos estados que entrou com uma ação no STF para não pagar o piso nacional do magistério. O STF julgou que deveria ser pago, teve uma greve de 62 dias em 2011, se arrancou o piso com a decisão e com a greve. Depois, 2015, se não me falha a memória, deputados, dia 15 de dezembro de 2015, com esta casa aqui lotada, lotada de professores e de policiais, nossos educadores apanharam muito, sofreram muito e em 2015 a gente perdeu várias conquistas. Regência de classe e vários direitos, os ACT também perderam naquele momento. de lá para cá vem se lutando muito para ter recomposição das perdas e valorização salarial. Este é o histórico. Quero dizer, no meio disso, que no início do ano nós percebemos que a receita do Estado está em crescimento. Se a gente olhar os dados do primeiro quadrimestre, cresceu de 17% a 27% a arrecadação de impostos em Santa Catarina. Tem duas novidades, além dessa novidade positiva, que é o crescimento da receita, duas novidades que é importante que os deputados saibam e todos compreendam, que é o motivo que faz, inclusive, a gente ter segurança na defesa de que é possível ter uma valorização. eu, como deputada, presidi o primeiro encontro nacional dos presidentes e vice-presidentes das comissões de educação das assembleias desse país. Foi aqui em Florianópolis. E nós trouxemos a deputada Dorinha Dudem, que era a relatora do novo Fundeb. Naquele texto, nós conseguimos garantir, no texto do novo Fundeb que está na Constituição, que a partir deste ano os aposentados não são mais computados como investimento na educação básica. E também conseguimos passar de 60% para 70% os investimentos em profissionais em folha de pagamento. Aquela luta de lá está trazendo resultado agora, nesse momento. Por isso, mais cinco minutos, deputada. Por isso que esse histórico é importante, porque começamos o ano com esse histórico. Criamos a comissão mista, eu presidi, deputado Vicente fez um belíssimo trabalho, foi o relator da matéria. Aqui nós temos a presença do deputado Lima, que foi vice-presidente, deputada Campanholo, deputado Gerri, deputado Fabiano. não sei se eu esqueci de alguém, me perdoe, mas, enfim, nossos deputados que deram o aval para o relatório que foi para o governo. E nesse relatório, nós prorrogamos, inclusive, o prazo a pedido do governo, porque nós entendíamos que o governo ia apresentar uma proposta digna, justa, e ia colher várias das propostas que nós levantamos. Nós começamos o ano, deputados, com zero para a carreira. Hoje, nós não temos zero, nós avançamos, não temos zero, a gente precisa reconhecer, mas nós não estamos ainda num patamar de valorização e de dignidade que a nossa carreira merece. Essa é a questão. E é por isso que nós apresentamos quatro emendas, depois nós vamos falar de cada uma, mas eu quero dizer que no projeto que o governo apresentou aqui, ele trabalha três eixos. Uma tabela que na primeira era 10% para a maioria dos profissionais graduados e pós-graduados, nesta é 20%, trabalha o aumento de gratificação para os diretores de escola e trabalha algo que nós queremos reconhecer que é uma conquista, que é quando o professor sai da letra, muda o nível de habilitação, de graduação para especialização e avança nas letras, ele não volta para trás, mas ele continua na letra. Quero reconhecer que isso é positivo. Mas eu quero dizer que nós temos números que provam que é possível investir mais na carreira, é possível porque a arrecadação está crescendo, porque nós temos 25% a ser aplicado em educação e porque o próprio secretário da Fazenda apresentou que só em termos de aposentados que não pode mais ser computado com a folha de pagamento, nós temos 404 milhões. Essa tabela foi apresentada como a tabela do final do ano passado. 404 que, independente do crescimento da receita, não pode mais ser utilizado para pagamento dos aposentados e cômputo dos 25. Nesse sentido, eu quero dizer que a tabela que nós apresentamos é outra e eu peço que aprovem. Apresentem aqui, por favor, no telão. A tabela que nós apresentamos é uma tabela que não quebra governo, que não causa um rombo nos cofres públicos, pode apresentar. É possível? Aqui. Então, aqui está a questão. A proposta do governo no projeto de lei é esse. Ensino médio 3.450 e a plena fica em torno de 3.600 ao final da carreira, final da carreira, 25 anos de trabalho para a mulher, para os educadores, no caso aqui, aí tem o cômputo da idade e tudo mais, 4.600 e especialização final de carreira chega em 5.113. Gente, final de carreira, final de carreira. a nossa proposta de descompactação da tabela sai a graduação que é a licenciatura plena de 3.600 para 4.900 e a especialização final de carreira de 5.113 que o governo apresentou para 8.700. Isso tudo foi calculado, foi computado, nós fizemos conta, é possível, dá para discutir se é janeiro, se é junho, se é parcelado, dá para discutir, mas tem recursos para isso, tem 25% e quero lembrar dos 70%. Os primeiros quatro meses nós chegamos em 62%, não atingimos os 70%. Então, eu não vou falar das outras emendas, depois eu vou apresentar porque o meu tempo está esgotando, mas é por isso que nós fazemos a defesa que é possível avançar mais e a tabela que nós vamos defender é a tabela aprovada na comissão que tratou da carreira do magistério que é a tabela que está em azul, como vocês viram e eu citei, que é a tabela aprovada na comissão mista, a tabela que foi apresentada pelo sindicato dos trabalhadores em educação. Então, quero fazer essa defesa, ela é justa, legítima, necessária, porque todo mundo defende educação, mas não é no discurso, é na prática e a prática é defender com o nosso voto favorável. Muito obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, para discutir ou para encaminhar a meter voto, deputado? Não, discussão. Para discussão, com a palavra o líder do governo do deputado José Milton Schaeffer, na sequência, deputado Márcio Machado, deputado Ivan Nates e deputado Valdir Coboquinha. Presidente, senhoras deputadas, professores que nos acompanham, demais funcionários, estamos aqui já no terceiro mandato e votamos muitos projetos, mas esse projeto de hoje, ele é fruto de um amplo debate do governo do Estado com esta Casa, com os professores, sindicatos, principalmente, principalmente, formado para tratar de todo o aumento salarial e com inserção muito forte nessa comissão, a comissão especial formada por deputados da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças de Trabalho e Serviço Público, que trabalhou ouvindo cada gabinete desta Casa, recebeu diariamente professores, lideranças do segmento e levamos isso para o governo em reuniões incansáveis para poder construir uma proposta a melhor possível dentro do quadro atual. E é necessário reconhecer a digital e a construção e o interesse dos 40 deputados estaduais com relação às bandeiras de valorização do Magistério Público. Dentre as principais mudanças que houveram do projeto inicial para agora, deputada Dirce, de nível, professores de nível 1 a 4, os valores de reajustes vão de 20% a 37%, bem diferente do valor original que era 10 a 23. Então, o projeto avançou aqui na Assembleia Legislativa com a digital, com o trabalho, com o empenho dos 40 deputados, mas também com a boa vontade do governo estadual que reconhece a importância do professor que está na sala de aula. Lá na sala de aula, na menor comunidade de Santa Catarina, tem um professor vocacionado, trabalhando, para preparar nossos jovens, nossas crianças. Esse reconhecimento, os 40 deputados têm e também tem o governo do Estado. Participamos de reuniões com o secretário da Fazenda, com o secretário da Casa Civil, da Educação, da Administração, inclusive com a presença do governador Carlos Moisés, para que a comissão especial pudesse trazer aqui a notícia de que o reajuste salarial vai passar de 10% para 20% no mínimo, para que o avanço nas letras pudesse ser o atual, pudesse ser o atual, não houvesse modificação quando um professor subir da graduação para especialização, ele mantém a letra que ele está naquele momento, que era uma reivindicação também das categorias e do sindicato. É com diálogo, é com diálogo, professores, é com trabalho sério que a gente vai avançar na carreira. Nós todos aqui reconhecemos e homenageamos aos professores e professoras do Estado de Santa Catarina. Sabemos que esse projeto é um projeto que traz avanços, que ainda não chegamos no nível que todos nós merecemos. Nós, dessa Casa, o próprio governo e a sociedade sabem disso. Mas estamos dando no dia de hoje um passo grande nessa direção de reconstrução e de reconhecimento dos professores de Santa Catarina. E é importante, presidente Mauro, que se reconheça e que saibam que os 40 deputados dessa Casa são a favor do magistério e dos professores de Santa Catarina. Esse projeto traz isso. Nós temos em Santa Catarina a valorização também da remuneração mínima. Temos a melhor reconhecimento da valorização do vencimento mínimo em Santa Catarina. Olha o concurso... Nossa Excelência, tem o tempo regimental, deputado. O concurso que está sendo montado agora para professores e substitutos. Tivemos que mudar o local, contratar outra empresa, porque está chegando aqui professores de outros estados para virem dar aula em Santa Catarina. É porque não é valorizado? Não. É porque aqui é valorizado, sim. Os números mostram isso. Mesmo eu pertencendo ou não à categoria, tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer o avanço para que a gente possa continuar avançando. No atual governo, foram contratados novos funcionários e professores no número de 4.984 efetivados. Muito ainda tem que avançar. Nós, daqui dessa casa, queremos que sejam efetivados mais professores. Mas é preciso reconhecer quando um governo, quando a Assembleia Legislativa estará ao lado do Magistério Público. É assim que a gente vai continuar avançando. É assim que a gente vai continuar avançando. Em reconhecimento às professoras e professores de Santa Catarina que estão lá nos municípios dando aula, dando aula, que estão no dia a dia na sala de aula. Aqueles é que tem que ser voz, aqueles é que tem que ser ouvido. E são esses que a Assembleia Legislativa está ouvindo no dia de hoje. E são esses que o governo do Estado está ouvindo e reconhecendo no dia de hoje. Portanto, quero aqui, mais uma vez, reconhecer o trabalho de todos os 40 deputados da comissão mista, da comissão especial que foi lá, discutiu com o governo e trouxe para cá o substitutivo global que melhorou a qualidade desse projeto. e quero pedir aqui a aprovação do projeto. Voto sim em nome de um recomeço, de um reconhecimento da importância do Magistério Público Estadual do nosso Estado. Uma palavra ao deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, os nobres colegas que fazem parte da mesa, os colegas, deputados aqui presentes. Projeto hoje, senhor presidente, que nós estamos aprovando, eu recebi várias mensagens no qual alguns professores pediam que a gente rejeitasse o projeto. Rejeitasse o projeto. O projeto não é o ideal, mas neste momento acredito que nós estamos tendo avanços. Por quê? Porque não está retirando esse projeto direitos. Eu só peço que os colegas que são professores respeitem a minha fala, como eu respeito vocês, como eu votei contra o aumento, a retirada de 14% dos aposentados. Eu peço que vocês comecem a entender que quando nós temos um posicionamento aqui na Casa, tem ações e reações. Depois do posicionamento que eu votei contra a reforma da Previdência, eu estou todo lenhado. O governo está me prejudicando na Serra Catarinense, não está pagando as minhas emendas, porque eu tive um posicionamento em favor do funcionário. E agora quando a gente fala que aqui estão sendo representados pelos professores, o pessoal fica gritando. Nós temos um entendimento que a democracia se faz no diálogo, na conversa, no respeito. Nós temos duas linhas de entendimento aqui. Primeira questão, questão salarial, que é muito importante e nós estamos aqui avançando. Não é o ideal? Claro que não é o ideal. Por quê? Porque nós precisamos avançar ainda mais. Mas este momento foi construído, este momento foi edificado, não com todo mundo, não como a gente gostaria que fosse, mas é um momento que nós vamos estar votando e eu não vou votar contra, porque eu entendo que tem alguns avanços. Eu tenho outro lado também que foi retirado 14%. Foi retirado. É uma injustiça? Claro que é uma injustiça de um professor olhar no meu rosto, nos meus olhos e dizer, poxa vida, eu não estou conseguindo agora pagar os remédios, aquela festa que eu ia fazer, não vou poder fazer, enfim, são vários e vários relatos. Mas nós temos um outro lado também que a educação tem que ser feita com mais instrumentos. Hoje eu chego em sala de aula para ministrar as minhas palestras, eu pergunto para os alunos se eles sabem o que é mimemônico. Não tem um que levanta a mão, só vai aprender quando for num cursinho particular, numa escola particular. quando eu pergunto quais são as técnicas de aprendizado acelerado, quais são as técnicas da programação neurolinguística para poder fazer o aluno ter mais gosto pela sala de aula, aquele que está agitado, que é sinestésico, precisa fazer. Puxa vida, professores, vamos buscar esses conhecimentos que não é relacionado ao salário, que está de graça na internet, está de graça no YouTube para que a gente possa edificar um jovem. teve uma história, uma história de quem que inventou a lâmpada, Thomas Edison. Thomas Edison chegou pequenininho, quando era pequenininho, muito agitado em sala de aula, porque era sinestésico, e chegou lá com um caderninho, e a mãe dele chorou quando leu o recado da professora, o que que deu mãe? Vou ler em voz alta, Edison. Seu filho é muito inteligente, leve-o para casa e ensine você mesmo. Depois, quando ele fez sua autobiografia, ele pegou o caderninho e está escrito o seguinte, seu filho não é inteligente, nós não temos professores qualificados, leve-o para casa e ensine você mesmo. E aí, Thomas Edison escreveu para uma mãe não desacreditar e acreditar em seu filho, ele tornou o maior inventor do século. E é isso que o professor que nós temos que fazer, incentivar, agregar, não com gritaria, não com desrespeito, mas com amor no educar, com amor. Eu assinei, você que está gritando, as emendas de destaque da deputada Carminati e você ainda está me agredindo com a sua gritaria aqui. Não dá para entender. Vamos respeitar o parlamentar, vamos respeitar aqui o posicionamento. Não é o ideal, não. Vou ratificar o que eu falei na primeira votação. Fizeram uma pesquisa numa empresa onde o pessoal estava descontente com o salário. Aumentaram em 100% o salário. Um ano depois, a reclamação era a mesma. Nós temos que resgatar esse amor. Precisa de instrumentos? Precisa, e nós estamos defendendo aqui, mas precisa também dar uma contrapartida para que a nossa juventude faça um sonho extraordinário como Thomas Edison que fez inventos maravilhosos. Obrigado. Vamos discutir a matéria com a palavra deputado Ivan Atos. Senhor presidente, senhores deputados, precisamos fazer uma observação no que tange a proposta que está em debate, que é a tabela que apresenta a emenda da deputada Carminati. E nós precisamos defender essa emenda. nós precisamos defender essa proposta. Por quê? O que acontece? Eu conheço bem a realidade de professor porque fui professor 14 anos da escola Anitta Garibaldi, professor concursado lá na minha cidade. Vivia a realidade de chão de escola, de estar na fila da merenda junto com os alunos. Há dificuldade. então ninguém discute aqui o quanto é importante o professor na vida de todos nós e quanto é qualificado o professor de Santa Catarina. Que nós temos uma entrega de resultados acima da média no Brasil. Então a importância é indiscutível do professor. E a tabela apresentada pela comissão ela merece ser aprovada. Ela merece o respeito dos deputados. Por quê? Eu vou dizer por quê. A tabela apresentada pelo governo ela aplica uma licença aplica a licença licenciatura e a especialização com reajuste de 20%. 20%. Só que 20% significa o IPC dos meses desde o último reajuste. Deu um pouquinho mais do INPC mas o que o governo oferece é 20% o INPC ponto. Agora se a gente aplicar a tabela que o governo apresentou nós vamos o que vai acontecer tem o 14% do desconto previdenciário que foi mudada a Assembleia mudou aqui a pedido do governo aumentou a alíquota do INSS então foi para 14%. Desses 20% então vão sobrar 6%. Só que o que que acontece? O que que acontece? Quando aplica o 20% sobre a tabela que o governo apresenta muda a faixa de desconto do imposto de renda muda a faixa do imposto de renda de 22% para 27% então o que que acontece na prática principalmente para o aposentado e para quem tem licenciatura e para quem tem especialização que é 70% do servidor da educação não acontece nada de reajuste na prática é nada na prática o governo dá o dinheiro os 20% e retira 14% na previdência e 6% na nova faixa salarial ou fica zero zero pela proposta do governo então isso não entra na cabeça de ninguém não dá para aceitar isso por isso a comissão está correta a comissão percebeu isso apresentou uma nova tabela que não é a ideal não é aquela que a gente gostaria de aprovar aqui não é aquela que o sindicato gostaria mas é possível é que a gente consegue avançar então é muito importante muito importante que a gente compreenda isso porque quando nós decidimos aqui os 70% dos professores que estão lá na ponta eles vão ficar frustrados o que a gente vai dar um reajuste que será consumido pelo próprio governo então eu quero pedir encarecidamente os nossos colegas que faça uma correção histórica que aproveita a oportunidade o estado está com o cofre cheio não sabe o que fazer com o dinheiro não sabe o que fazer estão aí num pacote de consertar 700 escolas para desovar vão dar dinheiro para estudante estudar 500 reais para estudante estudante vai ganhar mais que professor daqui a pouco vão dar 500 reais para cada estudante secundarista vão fazer estão fazendo um pacote de construção de ginásios de tanto dinheiro que tem no caixa de tanto dinheiro que tem no caixa então se a gente tem o dinheiro e a gente tem a solução que é apresentar aprovar a proposta da comissão eu queria pedir encarecidamente aos meus colegas deputados que a gente acompanhe a posição da comissão e aprove a tabela apresentada por ela e rejeite a tabela apresentada pelo governo é isso senhor presidente muito obrigado posso escutar a matéria com a palavra o deputado Waldir Cobalchini deputado Mauro depois peço a palavra também senhor presidente gerou-se uma expectativa de que a partir da votação da reforma da previdência seria encaminhado a esta casa um projeto de valorização do magistério e de descompactação da tabela quando a assembleia recebeu não apenas eu como nós todos nos decepcionamos com a proposta inclusive o líder do governo deputado de Zé Milton chefe e fomos extremamente sinceros de que não teríamos condição de votar aquela proposta e se o governo não flexibilizasse não melhorasse ou a assembleia devolveria ou então votaria contra e tratamos isso diretamente com o governador com o secretário da administração com o secretário da casa civil com o secretário da fazenda e então diante da manifestação eu diria que se todos pudessem ir lá todos teriam ido porque o sentimento aqui era de rejeição total àquela proposta e eu inclusive no meu whatsapp respondi a inúmeras manifestações pois o governo encaminhou uma nova proposta através de um substitutivo a partir daí nós continuamos recebendo manifestações desta vez mais respeitosas e os nossos gabinetes falam os nossos para não falar na primeira pessoa sempre continuaram abertos para receber aqui eu vejo o SINTE mas para receber também todos aqueles que quisessem tratar do assunto educação valorização salário carreira sempre e sempre será aqui não estamos colocando um ponto final de minha parte como da parte de cada um de vocês não adianta jogar para a torcida se é que nós ainda não aprendemos tem uma única proposta aqui a ser votada que é o substitutivo encaminhado pelo executivo qualquer outra proposta que se votar é jogar para a torcida para algo que não existe nós não temos essa prerrogativa isso é o beabá qualquer proposta que eleve despesa inconstitucional mas meu Deus do céu é simples assim é dois mais dois é quatro não é quatro e meio nem é três vírgula cinco estão de uma vez por todas eu estou muito tranquilo porque eu sempre falei a todos aqueles que foram me procurar deputado Ismael não há o que nós fazermos nós não podemos fazer deputado Milton Lobos tem que vir do executivo e nós fizemos a nossa parte e essa construção vai continuar existindo sim um passo de cada vez então é isso presidente Mauro a quem eu quero cumprimentar pela forma quando reuniu os líderes pela forma transparente já ocupei todo o meu não o vossos silêncio tem mais cinco minutos pela forma transparente pela forma aberta pela forma democrática na reunião nas duas reuniões com os líderes tratando de caso a caso de projeto em projeto discutindo de forma madura dando a voz uma duas três quatro cinco quantas vezes quisessem e hoje me encontro embora sim o pouco tempo de determinadas matérias não essa que veio há mais tempo aqui o pouco tempo que às vezes temos não para fazer o debate mas para conhecermos na íntegra cada um dos projetos que aqui foram enviados eu gostaria presidente para encerrar de lhe cumprimentar pela condução dos trabalhos seja aqui no plenário mas seja ali na mesa de reuniões da presidência quando vossa excelência não se comporta como o presidente se comporta como um parlamentar igual o líder representa os demais deputados de suas bancadas o senhor se coloca nessa condição de parlamentar quando permite que cada um possa ali fazer a discussão que entender seja a melhor por isso com muito respeito aqueles que vêm aqui buscar o que é legítimo sim mas que assim como nós entendemos também que procurem nos entender então aqui o voto que eu quero já encaminhamento de voto é o voto a favor e acho que fui bem claro a favor da proposta só tem uma proposta aqui é o substitutivo global encaminhado pelo governo só essa não existe outra aqui fique bem claro isso votar a proposta disso e contra qualquer outro encaminhamento que seja dado obrigado obrigado pela consideração deputado cobalcchini com a palavra para discutir a matéria deputado neudis areta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas estimados catarinenses que acompanham esta sessão de forma muito especial o magistério catarinense na verdade nós historicamente se fala da efetiva valorização da educação e muitas e muitas vezes quando nós discutimos inclusive nessa casa projetos de reajuste de servidores ou mesmo quando os professores vinham em nosso gabinete nós analisávamos a necessidade de mais investimentos inclusive propus emenda constitucional elevando o percentual de 25% para 30% do gasto da educação porque chegava nos momentos da discussão salarial e a gente estava na frente de uma tabela financeira em que dentro dos 25% não comportava praticamente nenhum tipo de reajuste por isso inclusive uma luta que encampei para aumentar para 30% os recursos da educação hoje muito embora permaneça os 25% o que nós temos observado inclusive é a dificuldade face a explosão da arrecadação de algumas prefeituras e até mesmo o estado de aplicar os 25% da educação porque permanecem apenas ali aquele salário base um reajustezinho de vez em quando e uma reforminha da escola aqui e outra ali então a gente tem visto os caixas das prefeituras e do estado deputado Maurício estão abarrotados mas não se avança aqui na discussão estadual houve a discussão importante da questão do piso lá dos ACT dos contratados que foi uma outra discussão já superada e obviamente que não só pela expectativa gerada não só pelo governo mas também pelo caixa porque nós estamos falando de um momento em que o caixa está bom além do fato de nós estarmos desde 2017 sem reajuste do magistério é claro que se tem uma expectativa de um reajuste mais condizente com a necessidade da categoria é bem verdade que já houve uma alteração da proposta inicial aquela que certamente seria amplamente rechaçada por essa casa houve o substitutivo mas nós podemos avançar mais um pouco e eu lembro inclusive a quem argumenta que nós não podemos fazer emendas que nós votamos agora há pouco alguns minutos atrás uma emenda que estende para toda a categoria reajustes e portanto incrementa despesas se nós fizemos isso no projeto de lei anterior nós podemos fazer isso também neste projeto que está em discussão nesse momento e há sim alternativas há emendas pedindo de destaque em separado que possibilitam a discussão inclusive da tabela por isso que nós podemos sim senhor presidente avançar reconhecendo os esforços que foram feitos de negociação de discussão inclusive por essa casa amplamente deputada Luciana e deputado Cobalquine deputado Caropres e outros deputados inclusive da comissão aquela que nos representou a nós todos mas podemos ainda dar mais um passo e esse passo eu repito ele comporta no orçamento do estado não será uma irresponsabilidade porque nós estamos vendo e eu repito a dificuldade do cumprimento inclusive dos percentuais de 25% vamos avançar nisso educação de qualidade se dá com escola boa com equipamentos com disposição mas com remuneração condizente para quem está lá na ponta está lá com aluno ou então está no suporte aos professores que é a equipe administrativa também por isso senhor presidente acho que tem um bom espaço aí e nós podemos avançar votando favoravelmente na tabela proposta na discussão pela comissão e que está consubstanciada numa emenda que será votada em separado depois obrigado senhor presidente ainda para discutir a matéria com a palavra devoutada Paulinha meus colegas bem eu quero brevemente aqui dizer a vossas excelências que não por esse dia mas eu tenho aí 30 anos de vida pública já e a educação sempre foi a mais relevante causa da minha vida a história que eu construí como prefeita de bombinhas e durante o meu tempo de movimento estudantil fala por si é evidente que não só por minha vontade mas pela a totalidade desse parlamento se tivesse em meu alcance senhor presidente um professor no estado de santa catarina não deveria ganhar menos que 10 mil reais um professor que trabalha 40 horas não deveria ganhar menos que isso e sim quando nós votamos aqui a questão previdenciária o governo assumiu um compromisso conosco de mandar então o projeto de lei da descompactação e não quero eu aqui pregar para convertido porque cada um que está aqui dos 40 homens e mulheres desta casa conhece essa história que foi construída ao largo desse ano na negociação com o quadro de pessoal do magistério público estadual o que eu quero deixar destacado aqui que é importante que se diga a primeira proposta do governo que chegou para a gente ela trazia como percentual para os níveis de habilitação de médio a pós-graduação especialização no projeto original era de 10 a 23% 10% a 23% o que que a comissão mista fez chamou o governo para discussão ó isso aqui é impraticável é impraticável nós não vamos ter ganho real nenhum para os funcionários nós não vamos aceitar isso aí e o governo cedeu e trouxe para nós uma proposta que passa de 10 a 23% para 20% a 37% bem diferente do projeto original é importante que se diga ainda há promoção de um incremento de 20% para gratificação pelo exercício de direção da unidade escolar e da assessoria de direção da unidade escolar no qual o último reajuste tinha sido também em 2016 ora o que que eu quero dizer a vossas excelências o maior quadro de pessoal do estado de santa catarina está no magistério o estado não pode movimentar um gasto público que no amanhã ele não vai ter a capacidade orçamentar e financeira de honrar o nosso estado como todos os demais da federação tiveram uma discussão agora no supremo em que nós vamos ter que ofertar redução efetiva do ICM cobrado em algumas categorias aqui e que vai retrair um bilhão e duzentos milhões por ano da nossa economia a partir de 2024 é bem verdade porque foi um ajuste era para ser a partir de um ano que vem um ajuste que os governadores conseguiram o governador Moisés inclusive foi um dos líderes dessa discussão em Brasília agora rever o que eu quero dizer para vossas excelências é o seguinte assim ó eu tenho um pontinho de discordância só do deputado Sareta que é um dos homens que eu mais admiro e respeito nessa casa em relação a uma provável aprovação de uma tabela diversa desta uma aprovação cujo impacto orçamentário seja muito maior dá ao executivo o ensejo de veto e isso inviabiliza a possibilidade de qualquer coisa para os professores este ano nessa virada de chave eu quero dizer aqui também para vocês que eu tenho na Luciana uma das pessoas que eu nossa a Luciana ela representa a causa intensamente do magistério eu olho para ela e eu vejo a minha professora que me ensinou na sala de aula sabes o quanto que eu te adoro o quanto que eu te respeito Luciane o quanto que eu vibro com a tua luta mas eu também penso que a gente tem que ter a responsabilidade e a delicadeza nessa casa de fazer aquilo que é possível suportar para que a gente não perca tudo e continue lutando e avançando para que a gente reabra ou mantenha aberta a discussão da valorização do profissional do magistério sim nós passamos aí eu não preciso dizer isso a vossas excelências pessoal como era o estado das nossas unidades de ensino durante este último ano mil e sessenta e sete escolas que estavam aí em petição de miséria escola que chovia dentro com problema elétrico vossa excelência tem outro tempo regimental deputada falta falta de sala de aula condições terríveis para a aprendizagem dos alunos falta de condições de respeito com os profissionais como é que uma escola por exemplo ela subsiste sem ter minimamente um especialista um orientador educacional para auxiliar no processo formativo do seu ambiente escolar nós não tínhamos escolas que estavam apanhando para manter professor dentro de sala de aula nós estamos avançando durante este ano e isto precisa ser reconhecido o que não significa dizer que a nossa luta se encerra no dia de hoje a minha voz sempre será forte e abrangente na defesa dos direitos dos trabalhadores principalmente dos professores mas o nosso passo tem que ser dado com responsabilidade para que direitos que são uma expectativa de todos não sejam subtraídos nós precisamos avançar além do discurso político além do discurso de dizer olha gente aqui ó vamos fazer um discurso político partidário nessa questão de quem é governo e de quem não é governo nessas pautas grandiosas nós não podemos nos colocar dessa maneira eu não tenho nenhuma dúvida isso eu falo em alto e bom som que o máximo esforço possível foi feito para esta etapa mas eu também digo que não me sinto plenamente satisfeita nós vamos no ano vindouro com a estabilidade econômica seguir lutando meu líder para que a gente possa ofertar um ganho real maior para os nossos professores que em definitivo merecem mas dentro da responsabilidade que o Estado pode assumir nós somos aqui o poder legislativo não somos o poder executivo ele tem que fazer avaliação de contas nas mãos e isso tem que ser considerado no meu ponto de vista e aí eu quero dividir com vocês uma proposta que chega aqui de 10 a 23% em que o governo cede para 20 a 37% é uma grande conquista pessoal a gente não pode negar isso o governo cedeu ao máximo que pôde nesse momento e eu agradeço por isso essa é a minha mensagem nessa manhã para escutar a matéria com a palavra o deputado von Ney Weber muito bem bom dia presidente bom dia deputados deputadas a todos que nos acompanham neste momento eu venho aqui na mesma fala também da deputada Paulinha em dizer de que em primeiro momento da importância da educação e dos nossos profissionais da educação tenho dito sempre nas minhas falas e no decorrer da minha vida que os formadores que ajudaram a formar a minha identidade que me entendo como uma pessoa do bem e muito bem formada os responsáveis pela minha identidade foram os meus pais que me deram educação e os meus professores que me deram conhecimento tão logo eu tenho um reconhecimento enorme por esses profissionais mas vale lembrar de que quando aqui nesta casa tramitou a reforma da previdência que vem a tributar em 14% os nossos colaboradores o governo do estado nesse momento encaminhou uma reforma que era necessária então logo a previdência que é dos nossos colaboradores estava falida e está falida mas nós demos uma sobrevida com isso é lógico que penalizou nossos profissionais mas se não faz não tem mais volta já não tem aposento amanhã então era necessária agora ficou também no compromisso do governo de fazer o encaminhamento do aumento dos setores de todos inclusive dos da educação e aí vale lembrar de que quando o projeto chegou que era para ter vindo antes é claro para no dia do professor dia 15 de outubro esse projeto tivesse aprovado com o aumento que nós juntos iríamos construir nem tudo aquilo que se merece e nem tudo aquilo que se solicita mas buscar um ponto de equilíbrio e aí começou-se as conversações e quando o projeto veio realmente como diz o nosso líder o deputado Cobalchini ele nós ficamos frustrados decepcionados com a proposta mas nós começamos ali uma construção mas uma coisa é certa se rejeita ou se devolve nós não teríamos aumento nenhum nenhum e nós não podemos permitir isso então começou-se ali uma grande peregrinação e aqui eu quero dizer que muitos deputados deputados se envolveram nesse processo de construir uma proposta melhor porém nem tudo aquilo que se pretende às vezes se consegue ou se pode conceder e aí eu venho na linha de que quando vem 10 a 23% nós evoluímos em várias mãos de 20 a 37% inclusive na possibilidade de um professor que ainda tem um tempo hábil de buscar um mestrado buscar um doutorado e melhorar por mérito o seu vencimento para ter uma aposentadoria um pouco mais digna lá no futuro então evoluímos nesse sentido agora o que nós não podemos aqui é falar em sobra de caixa nesse momento o que nós não podemos aqui está vendendo uma uma um sonho de que o caixa está cheio que está transbordando e que isso tem que ser ou pode ser revertido em aumento aos colaboradores parte deles sim mas nós temos que ser muito responsável nesse momento em dizer de que os produtos estão extremamente mais altos inclusive dentro desse momento de pandemia quando o governo federal fez um repasse de recursos aos municípios aonde todos nós imaginávamos que nós teríamos perca de receita não aconteceu a movimentação da economia dos negócios foi tão grande que as receitas foram enormemente acrescidas e com isso nós temos que também entender que não é uma realidade isso a realidade existe mas ela não se consolida no decorrer dos tempos porque eu hoje estou empresário eu sou empresário eu estou deputado agora eu vejo o que nós que compramos produto por cinco reais matéria-prima nós chegamos a pagar vinte reais se fez isso o ICMS é calculado em cima do preço de venda imaginem o produto a quanto está sendo vendido 17% em cima de cinco é X 17% em cima de vinte é outro valor então a receita do estado está extremamente está extremamente no estado e nos municípios de uma forma vultuosa além do normal nós não vamos viver esse tempo sempre então se nós não vamos viver esse tempo sempre e eu estou vendo sim que temos ter cuidado porque não vou dizer este ano ou no ano que vem mas nós vamos sofrer a crise e a sobra nesse momento não é porque nós temos um índice constitucional a ser cumprido em folha de pagamento e quando vier a crise nós vamos ultrapassar esses índices e o nosso estado vai ser prejudicado não vai conseguir honrar os seus compromissos que aqui se nós fizermos a lei desta forma nós vamos estar sendo irresponsável então nós temos que ter cuidado quanto a isso porque quando as coisas voltarem ao normal aí nós vamos ter rifado o nosso estado rifado o nosso CNPJ que se hoje eu disse que eu sou empresário eu vou conseguir viver nesse estado com a minha empresa talvez com muita dificuldade mas vai defender de mim vai depender de mim talvez até de ir para outro estado não é fácil levantar acampamento mas vai depender de mim eu vou ter que buscar alternativa agora aqueles que tem esse CNPJ para trabalhar dentro dele diretamente que são os colaboradores eles não tem talvez outra alternativa e aí como o estado vai pagá-los se nós estamos quebrados então resumindo eu quero dizer que nós não não podemos ser irresponsável aqui de conceder tudo aquilo que nesse momento talvez tenha oportunidade de caixa que essa oportunidade de caixa é para estruturar o estado também porque estado estruturado atrai negócios atraindo negócios nós vamos estar fortes e quando vier a crise com mais negócios no mínimo nós talvez vamos conseguir colaborar em fazer com que o nosso servidor tenha a reposição inflacionária ao menos porque caso contrário trabalhar dentro de uma empresa falida fica muito complicado aliás não é complicado fica impossível então é nesse entendimento que a gente pede a compreensão e bem vale ressaltar o projeto é do executivo não cabe a nós aqui criar despesas e o projeto que temos nessa casa nesse momento é esse e esse projeto que aqui está foi construído em várias mãos para melhorar para melhorar e nós já estamos nesse momento no apagar das luzes não porque não foi trabalhado porque tivemos um tempo para trabalhar discutir dialogar e buscar o ponto de equilíbrio e agora o projeto ou aprova ou realmente nós vamos ter os nossos servidores sem um aumento para o Natal e sem inclusive os aposentados receber a compensatória daquele 14% que foi tirado então eu penso aqui que nós temos que não jogar para a torcida agora ser responsável e continuar sim discutindo a partir da virada do ano um plano melhor cada vez e desta forma eu tenho certeza que assim nós teremos um estado fortalecido garantido que o nosso é lamentável quando tem alguém que não respeita é lamentável quando tem alguém que não respeita porque esse educador se se entende educador ou representa olha eu não teria coragem de colocar meu filho para esse cidadão educar ou ensinar as minhas crianças então vale lembrar que tem que ter educação aqui dentro e na pressão e na pressão aqui ninguém trabalha não na pressão ninguém trabalha eu estou eu estou respeitando e estou dizendo que eu que eu tenho reconhecimento pelos profissionais agora a esses que estão aqui que eu tenho certeza que não represento a todos que tem educação conosco do mais meu muito obrigado presidente escutei a matéria com a palavra do deputado sargento lima presidente bom dia minuto presidente bom dia demais deputados bom dia eu não tenho 30 anos de vida pública eu não tenho 15 anos não fui vereador não fui prefeito tenho hoje agora completando 3 anos de vida pública e com pesar digo que muito pouco aprendi nessa casa e aquilo que eu precisava saber eu trouxe da minha da minha vida aprendi algumas coisas com uma pessoa muito importante na minha vida que foi minha mãe que me criou que eu tenho que combater a tirania do mais forte que eu tenho que tratar com respeitos iguais que eu tenho que defender aquele que é mais fragilizado aquele que é mais fraco isso eu aprendi em casa não aprendi aqui dentro não precisei de 20 15, 20 50 anos de vida pública muito pouco aprendi aqui dentro sobre esses conceitos que eu já trouxe de casa me pesa saber também ouvir aqui que nós esta é a única opção a verdade é que nós tivemos uma opção melhor criada numa comissão mista da qual fui vice-presidente da qual a presidente foi a deputada Luciane Carminati e que essa sim nós tínhamos em mão sim opção melhor nós tivemos uma opção melhor então dizer que não havia uma opção melhor isso aí é um erro é um engano é mentir para si mesmo havia uma opção melhor me pesa também dizer que essa é uma única opção e que nós estamos aqui para discutir algo único ou a gente está perdendo o sentido daquilo que a gente faz aqui dentro que é o parlamento completamente sentido já passei por essa oportunidade aqui de ter cerceado o direito de discutir uma emenda já passei por essa oportunidade aqui dentro de ter cerceado a oportunidade de discutir de trazer um destaque para essa casa que o voto do sargento Lima hoje aqui vai ser sim agora num primeiro momento isso é com a mais absoluta certeza não tenho a menor sombra de dúvida disso mas impedir um parlamentar de impedir apresentar uma emenda dizer essa é a única a única proposta que nós temos aqui é essa enviada isso aí não deve acontecer deputados isso não pode acontecer se não perder no sentido de estar aqui o porquê de estarem aqui hoje o porquê tudo aquilo que fizeram nos últimos três anos aqui eu acredito que todo mundo deve ter seus compromissos assumidos anteriormente para que se votasse celeridade também não acredito quando diz que essa é a melhor opção a melhor opção é aquelas que estão por vir aqui que eu estou olhando na lista que aí sim é uma fábrica de ricos que nós vamos adotar essa é a melhor a melhor opção existe para outros não foi ofertada a melhor opção para a segurança não foi ofertada a melhor opção para a saúde que ainda não foi discutido ainda como deveria e definitivamente não está sendo discutida a melhor opção para a educação nesse momento então se a gente tem que discutir algo aqui é como foi bem levantado anteriormente por um deputado que antecederam a minha fala se não me falha a memória do deputado Neudir Sareta a questão de 30 40 minutos atrás nós votamos uma emenda aqui e foi acordado que assim não fizesse então nós temos sim que resguardar o direito de um parlamentar apresentar sim sua emenda resguardar o direito de um parlamentar discutir essa matéria exaustivamente no acelerado do tempo dizer que nós vamos chegar aqui a dezembro e ninguém vai receber isso aí não meu Deus do céu o que que é isso não falem isso discute aqui pra dentro discute aqui dentro não discute pra fora esse diálogo tem que ser travado entre os deputados tem que ser travado aqui dentro e nós estamos nos restringindo nós estamos restringindo antecipadamente aqui a posição uma condição de oferecer um parlamentar de fazer o trabalho dele isso presidente não havendo mais quem queira discutir em votação deputados que aprovam permaneçam como se encontram eu gostaria só de manifestação de voto deputada Luciana Carminati gostaria que fosse explicado pra quem está acompanhando como é que vai se dar a votação porque agora nós temos a votação da matéria original que veio das comissões é o parecer das comissões e depois os destaques então se aprovar o projeto original não impede que depois nós tenhamos a votação dos destaques que possam modificar o projeto em aspectos direcionados exatamente às emendas é isso né nossa excelência explicou com muita clareza é assim mesmo tá bom então eu quero nós estamos votando agora o projeto com a emenda substitutiva global e na sequência nós votaremos se o projeto for aprovado nós votaremos os destaques eu gostaria de justificar o meu voto em relação já que nós não temos o voto no painel eu vou me abster dessa votação porque eu defendo outra tabela e a minha defesa está naquelas emendas se fosse votado inverso os primeiros destaques eu votaria diferente então provavelmente nesse nesse voto mas como os destaques vem depois para mim não ser incoerente eu vou me abster nessa votação agora presidente ok deputada pela relevância e importância do projeto é importante que seja no painel peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto senhor presidente sim deputado também com declaração de voto em face da defesa de uma outra tabela e na verdade que o ideal o nosso regimento deveria prever a gente votar primeiro as emendas porque aí nós podíamos discutir depois ao final mas é assim que prevê o regimento então nós vamos obviamente temos que acatar isso e em face disso também e pela defesa de uma outra tabela eu vou acompanhar também a deputada Luciane na abstenção em função dessa discussão de defendermos uma outra tabela obrigado senhor presidente senhor presidente a palavra do deputado Kennedy Nunes eu sigo a mesma posição dos deputados Carminati deputado para eu entendo que eu sou pela outra tabela e portanto dessa forma vou votar favorável aos destaques porque acredito que nós precisávamos ter respeitado o que foi construído ao longo de muito tempo aqui na construção dessa nova tabela então portanto eu vou me abster também senhor presidente o PSD para encaminhamento de voto sim deputado o PSD por ser responsável para que os servidores da educação tenham aumento a partir de janeiro vota sim porque se todos se abstiverem não tem aumento não tem segunda tabela então eu acho que é uma falta de coerência simplesmente vou me abster mas se todos se absterem não tem projeto então o PSD vota sim para que os funcionários públicos tenham aumento de salário atendendo o requerimento do deputado eu informo que nós estamos votando o projeto com substitutivo global depois nós vamos votar as emendas senhor presidente orientação orientação na mesma linha do deputado Milton Lobos orientação por óbvio voto um deputado Ana Campagnolo senhor presidente apenas uma questão de ordem se derrubar do projeto original não são votadas as emendas não o projeto se extingue pelo voto presidente deputado para fazer com que os nossos colaboradores da educação tenham aumento o meu voto é sim pela aprovação do projeto é votação simples não é lei que eu comentar não é presidente apenas para orientação de voto com a palavra do deputado José Milton pedi voto um porque se não votarmos agora não vai ter projeto para fazer emenda e não vai ter reajuste salarial para o magistério então voto um aprovar o projeto com o substitutivo global que é o que está dentro da legislação e que vai proporcionar aumento para os professores consulto senhor presidente pela ordem senhor presidente deputado marcos vieira na sequência deputado março machado senhor presidente deputado milton novos levanta a questão de forma correta não é projeto de lei complementar é um projeto de lei ordinário é 50% mais um dos presentes mas se as abstenções forem maiores do que os votos sim fica automaticamente rejeitado o projeto em plenário então é um risco extremamente grande de em prevalecendo a quantidade de abstenções maior do que a confirmação do voto sim corre sinceramente o risco de ser arquivado o projeto e não se ter o aumento desejado então senhor presidente mesmo aquelas pessoas que queiram votar o destaque depois a recomendação realmente é para votar um pelo menos aprovar o texto principal do projeto de lei da condição de ter o aumento em janeiro muito obrigado deputado professor marcos vieira também resumiu com muita precisão regimento interno a palavra deputado março machado obrigado presidente só para ressaltar todos que estão nos assistindo de forma online vários professores do estado todo se nós rejeitarmos o projeto não volta mais não tem mais não tem esse reajuste não é o ideal não não é o ideal mas é o possível neste momento então quando eu recebo informações de vários professores pedindo para rejeitar isso me assusta porque não está retirando direito como é a questão da reforma na realidade está agregando se não está agregando para todos mas para um grupo está então eu fico um pouco assustado ainda mais na categoria que é o que nos ensina que nos ilumina e que infelizmente os que estão sendo representados por quem está aqui nas galerias é um desrespeito eles não entenderem isto e que se quiser votar concorre na próxima se der tudo certo vem para cá e vota questão de ordem senhor presidente questão de ordem deputada Ana Campagnolo na sequência deputado Ivan Atz eu acredito que a minha primeira pergunta fez sentido agora com as manifestações dos senhores deputados maioria simples correto nós temos 32 deputados maioria simples perfeitamente se mais deputados seguirem a posição da deputada Luciane Carminati pela abstenção o que acontece só para esclarecer que a gente sabe não teremos voto para aprovação da matéria e ela vai para o arquivo foi ajeitada obrigada eu não deputado Ivan eu não consigo compreender eu não consigo compreender queria que você me ajudasse com a assessoria como a comissão formada para discutir a matéria apresenta uma é um substitutivo não é oi uma emenda e se essa emenda não for recepcionada acaba com todo o projeto onde é que está isso deputado vossa excelência está votando o projeto com um substitutivo global encaminhado pelo governo do estado de Santa Catarina não é apresentado por deputado esse que vossa excelência está votando não mas eu estou estou votando mas estou votando a admissibilidade da emenda da deputada da emenda não isso é tudo depois se acaso o projeto for aprovado se o projeto for reprovado não tem destaque para apreciarmos entendi senhor presidente deixa eu só por uma questão de esclarecimento senhor presidente assim ó veio um projeto para casa este projeto exigiu um esforço uma negociação dos deputados que amplificaram os benefícios para o professor e para que ele se mantesse dentro da constitucionalidade o governo manda um substitutivo global para esta casa é isso que nós estamos aprovando é uma proposta melhorada da original enviada pelo governo dentro das condições de constitucionalidade que a casa exige perfeitamente deputada consulto senhor senhores deputados de todos os exercícios o direito de voto encerrada a votação colho o resultado 25 votos sim nenhum voto contra 7 abstenções está aprovado o projeto de lei 395 agora sim passaremos a discussão e votação dos destaques primeiro destaque os parlamentares que subscrevem com o apário no artigo 234 do regimento interno da LESC requerem a votação em separado para subemenda aditiva anexa a emenda substitutiva global ao projeto de lei 395 de 2021 que fixa os valores de vencimento para os cargos integrantes do quadro de pessoal do magistério público de que trata a lei complementar 668 de 2015 assina a deputada Luciane Carminati e outros em discussão com a palavra presidente eu queria sugerir se fosse possível eu faço o debate de todos as quatro emendas e a gente vota em separado cada uma atenderei o requerimento de vossa excelência até porque todos os destaques foram requeridos por vossa excelência e outros deputados primeiro destaque que eu quero pedir o voto dos colegas deputados e deputadas é com relação a tabela que foi apresentada e que sim nós podemos modificá-la esse é o meu entendimento e essa tabela ela foi discutida a partir do trabalho que nós realizamos na comissão 60 dias de discussão nós torcemos o tribunal de contas do estado o conselheiro Gerson Sica para falar dos números da educação e dos números da receita trouxemos o núcleo de estudos econômicos da UFSC nós trouxemos também o DIESE e trouxemos o governo também e trouxemos também o sindicato neste acúmulo da discussão de 60 dias nós identificamos que os primeiros quatro meses do ano o estado aplicou 62% dos 25 perdão do Fundeb que deveria ser no mínimo 70 e é importante dizer que ao longo dos últimos anos o estado não tem aplicado os 25% se considerar os inativos da educação nós temos só dos inativos 404 milhões nós temos uma receita crescendo e nós temos que aplicar 70% no mínimo do Fundeb com folha de pagamento então o primeiro debate é a tabela aquela tabela que eu já mostrei posso mostrar de novo aqui para que vossas excelências possam identificar é a tabela que foi aprovada na comissão mista que foi a primeira comissão que discutiu carreira aqui nesse parlamento esta é a tabela tabela que o governo apresentou no primeiro momento ele falava em 3.100 e nós defendemos 3.317 para começar magistério e terminar com 9.951 não está tão distante lá no doutorado mas sabem quantos doutores tem em Santa Catarina tem menos de 1% então não dá para falar em 8.151 se tem menos de 1% sabe quanto mestres nós temos em Santa Catarina menos de 5% então 5% vai ganhar de 37% a 56% perdão até 56% e a grande maioria vai ganhar 20% essa é a primeiro destaque que eu quero fazer é a apresentação desta tabela o segundo destaque que eu quero fazer é com relação ao vale refeição e aí eu quero mostrar uma tabela aqui para os colegas deputados que é reveladora é outra tabela a do vale esse aqui vamos olhar aqui por que 2011 pessoal porque 2011 foi colocado o vale estabelecido 12 reais 2011 nós tivemos um crescimento da receita de 2011 até 2020 de quase 40% se somar aqui ano a ano quase 40% de crescimento da receita e os 12 continuam os 12 o mesmo 12 real de 2011 Kennedy está 12 reais agora agora olha quanto que está a inflação no ano esse acumulado aqui da inflação corroer o poder de compra um professor que tem duas três escolas que tem que comer na rua o que que nós compramos com 12 reais nós aqui vamos sair daqui vamos no restaurante com 12 reais e vamos ver e vamos ver o que que a gente compra é injusto é indignante esse valor aqui e o detalhe o próprio secretário da fazenda falou aqui que o vale refeição não entra na conta da lei de responsabilidade fiscal não está na faixa então por que que a gente não avança aqui porque isso também interfere no gasto que um professor tem todo mês dá pra fazer isso aqui o governo poderia ter avançado então esse é o segundo destaque terceiro a minha proposta é sair de 12 para 25 reais por que 25 porque é recuperar a inflação do período e é recuperar dentro da margem de arrecadação do crescimento da receita nós não vamos quebrar o estado com isso nós não vamos quebrar e nós vamos fazer justiça como profissional mais 5 minutos deputada então eu quero fazer a defesa aqui também do vale alimentação um professor com 40 horas recebe 12 reais professor que tem 20 horas ele recebe 6 reais 20 horas meio período 6 reais mas ele também se alimenta aposentado nem recebe isso aqui nem recebe né então essa é a realidade a emenda o destaque número 3 que eu vou apresentar é o destaque que trata de algo bem importante quando vocês deputados visitarem as escolas vocês vão encontrar muitos professores que vou dar um exemplo aqui bem concreto Márcios eu estive na região dos lagos planalto serrano município de Anitta Garibaldi maior escola estadual o que que um professor me disse eu estou pagando para trabalhar eu tenho que sair de lajes com o meu carro e me deslocar até Anitta Garibaldi não tem transporte que eu posso utilizar transporte público eu tiro do bolso agora vocês façam a conta quanto que dá isso um professor que vai dar 10 horas 20 horas e ele paga o transporte ele está pagando para trabalhar mesmo então é necessário é importante a emenda 3 trata de um adicional uma gratificação de difícil acesso é só para aquele professor que mediante a comprovação do trajeto que ele faz que passa pela gerência de educação que vai comprovar que ele não pode utilizar um outro meio de transporte esse professor terá o direito de ter esse benefício é para esse profissional esse profissional que está pagando para trabalhar e vamos falar que a gasolina não está barata a gasolina hoje é um artigo de luxo e o professor tem que colocar o seu veículo não tem manutenção e não tem nem o combustível por isso essa terceira emenda que veio da nossa comissão tudo isso aqui é da nossa comissão e por último nas escolas que a gente anda que a gente visita nós temos lá educação especial Santa Catarina é reconhecida nacionalmente como o estado que mais inclui na rede regular mas o segundo professor não tem carreira aliás nem tem concurso para ele então o que que a gente está pedindo para incluir no plano de carreira professor e segundo professor também como apoio técnico o assistente técnico pedagógico e o orientador de laboratório de leitura e de convivência aliás o assistente técnico nós já temos mas como no grupo ocupacional de apoio técnico o orientador de laboratório de leitura e de convivência essas três profissões profissionais são fundamentais inclusive para o ano que vem que nós temos a reforma do ensino médio a ampliação da carga horária e nós temos que ter este corpo de educação dentro e fora de sala completo para que as coisas funcionem para que o trabalho tenha qualidade então isso aqui tudo foi levado para o executivo nós aguardamos prorrogamos a comissão trabalhamos fizemos inúmeras dezenas ligações contatos conversas não tem nada revelia aqui nada da rebelia e eu só não quero eu quero só terminar aqui na minha fala dizendo que a gente está fazendo um debate aqui maduro ganhar e perder é do jogo democrático eu nunca faltei com respeito a nenhum colega porque o debate aqui não é pessoal ele é de concepção de educação de futuro e de investimento eu sempre respeitei a todos mas não venham dizer que eu jogo para a galera porque eu sou professora há mais de 30 anos fui ACT concursada secretária de educação eu não estou fazendo proselitismo político se não eu não precisaria ter criado comissão da carreira a gente ia vir aqui fazer o debate e holofotes a gente criou a comissão para avançar e para chegar naquilo que está hoje muito mais com muita responsabilidade do parlamento então é isso obrigada presidente o requerimento continua em discussão senhor presidente deputado vonney weber muito bem tudo é válido da mesma forma vossa excelência faz a discussão nos quatro requerimentos exatamente ok a discussão é válida o respeito ele tem que existir o respeito muda tudo e uma coisa é certa a comissão muito válido o nosso trabalho para discutir para coletar informação para levar o governo para sentar na mesa com o governo e discutir e melhorar a proposta nós conseguimos evoluir muito nisso e tem que aqui parabenizar a comissão tanto aonde a Luciane participou junto com tantos outros integrantes aonde nós depois construímos uma comissão mista também para continuar discutindo não só esse projeto quanto tantos os outros tantos os outros daí não só da educação mas de forma geral e nós evoluímos não tudo aquilo que se merece como se fala ou que se solicita mas nós evoluímos e o projeto quando vem para cá ele é de origem e tem que ser de origem do executivo nós aqui deputados não temos a prerrogativa de criar despesas e não temos se nós não conseguimos convencer o governo na totalidade da proposta mas melhoramos agora não cabe nós aqui agora nesse momento finalizando o ano de criar emenda que vai estar na linha da inconstitucionalidade e que esse tipo de emenda vai fazer com que o governo depois tenha que vetar e aí virou o ano aí é ano eleitoral aí não pode trabalhar aumentos e aí os nossos servidores vão ficar no zero a zero não é isso que nós queremos então só queria alertar da responsabilidade que nós temos que ter agora de fazer com que nós continuamos com o projeto da proposta do governo e depois continuamos discutindo no ano que vem e no outro para continuar melhorando é nesta linha companheiros senhor presidente que eu venho aqui dizer que o meu voto é favorável mais uma vez no projeto original na emenda emenda global substitutiva global obrigado para discutir com a palavra o deputado Milton Alves senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas só para ser bem bem rápido e objetivo a questão das emendas apresentadas aqui o que diz respeito a vale e refeição como o governo está mandando todos os projetos de todos os setores para cá e nenhum deles está reajustando vale e refeição e tem um compromisso que nós discutimos com o governo de no ano que vem rever todos os vales e refeições para todos os funcionários então não só para a educação porque nós estamos tratando aqui hoje da educação mas de toda todos os servidores públicos então tem esse compromisso quando chegou o projeto de lei do magistério para cá vossa excelência sabe muito bem disso eu como presidente da CCJ reunimos os líderes e fomos ao governo e dissemos que nós não votaríamos esse projeto que ele arrumasse esse projeto porque o compromisso quando votamos a previdência era de que nenhum servidor ganharia menos do que o desconto da previdência de aumento nós não sabíamos o que o governo estava fazendo com o aumento quando ela apresentou as tabelas de aumento que hoje chega a quase 3 bilhões de aumento nós nos assustamos nos assustamos mesmo porque é em cima de uma realidade que é pós pandemia de inflação excessivamente alta e que isso não vai se manter todos nós sabemos disso deputado Berlanda já está voltando então hoje nós estamos votando aqui esses aumentos todos e para a educação eu disse isso para o governo como é que nós estamos dando aqui quase 50% de aumento da folha da educação de 2 bilhões e 700 ela vai passar para 4 bilhões deputada Paulinha e os servidores aqui todos insatisfeitos ou uma parte dos servidores insatisfeitos porque começou mal então o que se conseguiu fazer quando se começou mal os próprios professores reconhecem o piso de 5 mil é muito bom mas ao mesmo tempo aquele ACT que está iniciando com 5 mil ele vai ganhar talvez mais do que aquele professor efetivo que está tanto ano erro que o governo cometeu e nós falamos isso só que o governo não quis abrir mão do piso de 5 mil que ele anunciou então o que nós fizemos vamos trabalhar essa tabela do meio não aceitamos aqueles 10 a 23 foi para 20 a 37 e isso foi o que foi possível nesse momento e vamos continuar cobrando então por isso senhor presidente por ter participado de toda essa discussão que veio a culminar com esse aumento tão significativo para os professores de Santa Catarina é que o PSD vota contra os destaques todos os quatro destaques e votamos o projeto na forma original uma palavra ao deputado Neudi Sareta senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas eu já na minha fala anterior já defendi os destaques eu apenas queria fortalecer esse posicionamento lembrar novamente que é possível sim nós estamos dentro de um orçamento e eu repito aqui os caixas públicos seja de prefeituras ou do estado de maneira geral tão abarrotados de dinheiro há inclusive aí como eu disse até dificuldades de alguns cumprirem o 25% tem até um movimento para mudar um projeto de lei no congresso nacional para que esse ano não seja exigido os 25% uma coisa bem absurda isso nós precisamos avançar na prioridade da educação e avançar significa efetivamente a valorização da carreira do magistério foi importante o piso foi mas aí você mata com a carreira se não tiver perspectiva de que haja uma efetiva diferença entre aquele que entrou e aquele que está lá no meio no final o andamento da carreira lembro também que nós acabamos de votar cerca de meia hora atrás aqui um projeto que provocou mais despesas por emenda parlamentar e portanto essa é uma discussão possível sim e nesse sentido senhor presidente meu voto e a nossa recomendação também de bancada pelo voto favorável aos quatro destaques senhor presidente obrigado olha a palavra a deputada Paulinha senhor presidente eu quero aqui deixar muito claro que os destaques que a lua apresenta eu acho que tem um ponto muito positivo manter uma luta que precisa seguir adiante viva forte com a vaso dos professores aqui nessa casa é por isso que eu te respeito porque eu sei que tu falas de coração mas a gente também tem que ter esse discernimento do tamanho do pé da nossa responsabilidade para esse momento se todo mundo votasse contigo amiga pela abstenção no projeto não tinha aumento nenhum e aí a gente também não pode deixar que isso aconteça e é por isso que eventualmente se contesta ah não mas a luta fazendo proselitismo eu acho que tu não está de coração porque eu sei o que que tem na tua vida na tua história os teus 30 anos de magistério mas a gente vai fazendo aquilo que é possível o que não se pode é diminuir o tamanho do sentimento que cada um de nós aqui tem pela classe dos professores porque nós não somos professores também nós somos educados por professores nós temos muitas lutas aqui muitos homens e mulheres dessa causa tem lutas em favor da educação o que eu não eu vou dizer para vocês amigos nós temos muitas injustiças ainda para corrigir o nosso governo do estado uma diária de cento e poucos reais paga o que para um funcionário que precisa se deslocar Marlene um vale alimentação de seis reais gente pelo amor de Deus não compra um pão com manteiga mas de fato isso tem que ser resolvido para todas as carreiras do meu ponto de vista o que que precisa ser dito aqui ó por que que a gente não aprova a emenda do vale hoje porque tem um compromisso do governo para mandar uma discussão de vale transporte para todos os funcionários do estado de Santa Catarina que merecem tanto quanto a educação vale transporte perdão desculpa eu estou já estou falando bobagem o vale transporte é a mesma coisa que é é uma miséria uma miséria e a Lubem colocou pelo preço do combustível hoje um funcionário não se deslocou quem tem que ir de carro e mora no interior não se não se não vence eu vou dizer para vocês aqui no parlamento eu tenho funcionários que tem que vir de outras localidades ou eles vêm com boio de carona ou não conseguem chegar para trabalhar essa é a realidade do trabalhador catarinense das mais diversas carreiras né então eu só quero aqui me pôr solidária as emendas que a lua apresenta dizer que elas encontram guarida no meu coração mas a gente tem um entendimento técnico que precisa ser vencido nesse momento e que infelizmente não dá para que a gente as acolha na integralidade agora é o caso da tabela o deputado Milton Alves falou uma coisa que eu faço questão de destacar escutem bem isso aí plenário dois bilhões é o gasto público com a folha da educação hoje nós vamos passar para quatro bi setenta e sete mil trabalhadores estão na educação então assim qualquer movimento de benefício de carreira na educação tem um impacto muito maior na economia e nós não podemos nos descuidar da garantia efetiva do recebimento do salário dos nossos professores eu volto a dizer que assim para mim a luta não termina no dia muita coisa o magistério vem conquistando o CINTE vem conquistando ao longo dos anos muitas lutas justas o CINTE promoveu mas a gente segue nesse discurso da responsabilidade de fazer aquilo que é possível e ainda que haja uma parcela de frustração pelos avanços que não foram todos aqueles que a classe merece é importante que seja dito a gente continua com o pé firme acrescendo direitos e benefícios pelos nossos professores e professoras para discutir com a palavra o deputado sargento Lima presidente fico feliz agora que no dia de hoje existe uma real e legítima preocupação com a constitucionalidade no dia de ontem nós votamos um projeto aqui que até o código de barra do protocolo dele ele tinha visto de origem com apenas dois votos então isso é uma questão para se levantar também fico feliz e espero que essa preocupação com os gastos com o servidorismo passa para a semana que vem também a gente consiga considerar isso na próxima semana também estava olhando a tabela 8 mil 120 reais para um profissional que está no terceiro quarto da sua carreira ou seja já de olhos já na na aposentadoria 8 mil 120 reais essa preocupação com os gastos públicos deveriam se tornar mais latentes e a gente devia adotar isso aí também no futuro principalmente na próxima semana porque quem não sabe desse valor é o valor de um profissional que fez um doutorado poucas pessoas sabem o que é o sacrifício é caminhar sobre o fogo para um professor fazer um doutorado e para a gente relembrar do que significa esse valor é exatamente a metade do valor do que vai ganhar um cadete aluno da polícia militar para estudar para estudar fez um curso lá e a D de direito passou fez o concurso dele parabéns mas é exatamente a metade do valor do salário que nós aprovamos aqui então vamos estender essa preocupação para as próximas matérias votadas principalmente em relação a constitucionalidade com visto de origem esse zelo esse zelo demonstrado essa preocupação com o futuro da economia do estado de Santa Catarina em cima daquele que menos recebe então eu vou acompanhar as emendas apresentadas pela deputada Luciane está no meu voto você pode ter certeza isso é uma questão de justiça trabalhamos juntos aqui há quanto tempo sabe que eu não jamais vou trazer as minhas questões ideológicas para esse parlamento principalmente quando se trata das questões de salário de servidor que se a gente está falando diretamente de colocar comida na mesa nós estamos falando diretamente de comprar como fui abordado ali por pessoas que já conheço há mais de 20 anos falando estão agora financiando uma prótese de uma cabeça de um fêmur então o meu pedido para essa casa é que essa preocupação exagerada com o que o governo vai gastar e com as questões de constitucionalidade sejam levadas a cabo nas próximas votações aqui dentro dessa casa obrigado a palavra do deputado Ivan Atos eu fico eu fico olhando ouvindo a base do governo a base do governo sempre ama as categorias a base do governo sempre defende que as categorias são extraordinárias a base do governo sempre diz que a proposta da colega é ótima mas a base do governo vota sempre quanto os argumentos que ela mesmo defende aqui eu estou estou completando meu terceiro ano aqui na assembleia e quando eu vejo essa historinha de inconstitucionalidade que a matéria é inconstitucional que a proposta é isso que a proposta é aquilo que eu amo o magistério que eu adoro os professores mas que a proposta é inconstitucional senhores semana que vem nós vamos votar aqui 4 mil reais de auxílio combustível para a categoria que mais ganha em estado de Santa Catarina os maiores salários do estado vão receber 4 mil reais para usar o carro trabalhando em casa não precisa nem provar que tem carro aí o professor tem que sair da sua casa lá no texto salto para trabalhar no centro de Blumenau e voltar ninguém ajuda ele 4 mil reais vai ser o que o governo quer entregar para quem ganha os maiores salários de Santa Catarina para usar o carro sem precisar ter carro é trabalhando em casa trabalhando em casa são os amigos do rei muito bem lembrado nem carteira não precisa ter são os amigos do rei o castelo onde vive o imperador assim aí o grupo que defende os amigos do rei onde vive o imperador está chegando aqui na Assembleia Legislativa um projeto de lei de 100 novos cargos comissionados 100 novos cargos comissionados não é à toa é para trocar aqueles votos do processo do impeachment que é a segunda fase do pagamento o primeiro pagamento foi as emendas o segundo pagamento são os cargos comissionados então são 100 cargos comissionados novos no governo e como se não tivesse outro argumento não tivesse outro argumento a gente tem o argumento dos alunos oficiais aí a deputada fala aqui que a matéria é inconstitucional que ajudar que não sei o que deram 16 mil reais para o cara estudar em casa eu tenho um filho que está terminando o mestrado e está se inscrevendo no doutorado ele trabalha trabalha 6 horas por dia numa empresa duas faculdades o mestrado e agora está se habilitando para o doutorado na UDESC com 24 anos de idade sabe quando ele vai querer ser professor com esse salário que eles pagam aí nunca nunca e isso sabe o que que faz faz com que a gente não tenha profissionais qualificados na rede faz com que a gente desestimule a qualificação dos quadros faz com que a gente afaste os profissionais quando formados da carreira a maioria ainda que faz doutorado se conclui doutorado e deixa o magistério vai dar aula na universidade vai dar aula vai trabalhar em instituições particulares vai trabalhar na sua pesquisa então quando a gente faz uma proposta de valorização que é essa do novo quadro a gente não mira o professor a gente mira a qualificação da educação catarinense sabe então é essa história de que tudo para depois ir lá no palácio jantar e comer com o imperador por que porque quem come e bebe com o imperador tem todas as vantagens como essa de ganhar 4 mil reais para usar o seu próprio carro sem ter carteira sem precisar trabalhar sem precisar usar o carro ou 16 mil reais para estudar para ser oficial da polícia militar que daí ninguém poucos aqui se defenderam para ir contra todo mundo aprovou essa essa aberração de dar 16 mil para o cara estudar então é isso aí coitado de quem está em casa ouvindo muito obrigado senhor presidente nós vamos ser na sequência votação também do projeto da polícia civil e nós teremos o segundo turno do sócio educativo então peço a compreensão de todos os senhores e seus deputados para que nós possamos permanecer em plenário cerrada a discussão para encaminhamento é voto com a palavra líder e governo deputado José Milton Schaefer presidente já foi feita a discussão durante meses e veio e foi construído em conjunto com essa casa e com o governo um substitutivo global que está dentro do orçamento que vai dar um incremento salarial e que vai dar tudo dentro daquilo que o orçamento do estado pode e também da constitucionalidade as emendas que aumentam o valor não são prerrogativa dos parlamentares os vereadores sabem disso deputado estadual também portanto para que os professores possam receber o aumento agora em janeiro eu peço voto 2 não aos destaques apresentados aos 4 destaques nós pedimos voto 2 não peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto quem vota 1 vota a favor do destaque quem vota 2 rejeita o destaque primeiro destaque primeiro destaque é o da tabela caminhamento de voto senhor presidente bancada mdb 2 pl indica voto 1 senhor presidente não está abrindo o PTB indica o voto 1 não está abrindo já estão providenciando aqui a correção do sistema PT voto 1 voto a favor da tabela construída em conjunto da categoria e a comissão dessa casa senhor presidente cerrada a votação colhe o resultado 10 votos sim 21 votos não nenhuma abstenção está rejeitada rejeitado o primeiro destaque em votação o segundo destaque que trata do vale alimentação peço assessoria que abra o painel para que os senhores e senhores deputados possam exercer seu direito de voto quem vota 1 vota a favor destaque vota 2 rejeita o destaque presidente esse é que passa o vale de alimentação de 12 reais para 25 reais perfeitamente encaminhamento também presidente para encaminhamento eu voto com a palavra deputado sargento lima também voto 1 para poder aliar o discurso as ações aí encaminhamento eu voto com a palavra o líder de governo deputado José Milton Schaefer a comissão especial que está negociando os salários já conversou com o governo para que no próximo ano se discuta um vale alimentação para todos os funcionários públicos estaduais todos estão no mesmo padrão agora vamos tratar da questão salarial e o governo tem um compromisso de depois discutir e propor um novo vale alimentação durante o próximo ano portanto agora eu peço a rejeição desse destaque voto 2 consulto senhoras e deputados setores exercícios a direito de voto encerrada a votação colhe o resultado oito votos oito votos sim 23 votos não nenhuma abstenção está rejeitada o segundo pedido de destaque agora estaremos votando o terceiro pedido de destaque que trata da gratificação de difícil acesso peço a assessoria que abre o painel para que os senhores e senhores os deputados possam exercer seu direito de voto que não é que ele ele vai acontecer uma o تم 2005 que se tudo o próximo ano que o terceiro de nós Consulto, senhores deputados, setor do exercício de direito de voto. Encerrada a votação, qual é o resultado? 10 votos sim, 21 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o terceiro destaque. Em votação, quarto pedido de destaque. Peço a assessoria que abriu o painel para que os senhores deputados possam exercer seu direito de voto. Obrigado. Como vota a deputada Adeluca? Encerrada a votação, qual é o resultado? 10 votos sim, 22 votos não, nenhuma abstenção, está rejeitado o quarto pedido de destaque. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 457.8 de 2021, autor governo do Estado, altera a lei 6.843 de 1986, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, como pareceres favoráveis às comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Em discussão, para discutir com a palavra o deputado Maurício de Larque. Não vou fazer discussão, senhor presidente, até pelo adiantado da hora, mas saudar aí o delegado Marcos Guizoni, que está presente, que é o delegado geral da Polícia Civil. Ele que discutiu com toda a categoria esse projeto, saudar o Simpol, que está aí, que é o sindicato que aprova o projeto, a Depol, que é a associação, os delegados que aprovam. É um grande avanço para a estrutura da Polícia Civil e tem o acordo de todos pela votação. Peço o voto sim de todos, colegas deputados. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Valdir Covalchini. Apenas para encaminhamento, presidente. A bancada do MDB vota sim, vota um. Para encaminhamento de voto, senhor presidente. Encaminhamento de voto, bancada do PSD. Bancada do PSD encaminha, vota um. Para encaminhamento de voto, senhor presidente. Encaminhamento de voto da bancada da deputada Paulinha. A bancada do sem partido vota um também. Um abraço para o delegado Guizoni, para o pessoal do Simpol, da Depol. Encaminhamento de voto, bancada do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, voto sim, votamos favorável, encaminhamos voto favorável. Encaminhamento de voto, bancada do PSDB. PSDB vota sim, senhor presidente. PL vota sim. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 12 horas e 23 minutos. Está encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado.